Tá no mini aqui parado O que é pra gente? É mixer.com.br SGT underline rock underline 967 Falta uma ainda Falta dois, na verdade Não, não, aqui no jogo, pai Opa Falta uma mulher pra eu conversar ainda Ó, tá dando interferências Não, tá dando interferência Cadê a Reis? Como assim interferência? Calma aí que eu tô com Tá com Tá com barulho intermitente Tá com uma estática No que? Tipo, microfonia Microfonia? Exato É tipo um zumbidão, mano Aí, melhorou Então é o meu fone Voltou? É Voltou Então tá Eu acho que aquele outro tava melhor, cara Eu vou trocar o fone Cara, tô vendo Tô vendo na facecam aqui do mixer É muito bom esse mixer A Twitch trava muito O mixer Eu escuto tua voz aqui saindo aqui no No vídeo certinho É isso, pô É isso, é verdade, cara É muito rápido Que isso, cara Deixa eu pegar meu fone Finalmente fizeram alguma coisa que presta Já pode divulgar? Eu ponho Pode, pode Pode ir abrindo pra galera Peraí que eu vou trocar o fone Beleza Vou botar um fone de celuloso aqui Qualquer coisa eu ponho o fone do... Vai lá Essa tumba aqui, rapaz E agora? Como é que tá o som? Não tão me ouvindo Quer ver? Me ouvindo agora? Ah não Ah não Ah não Ah não é ótimo Como é que tá o som? Tá o de Cris Eva Como é que tá o som aí? Ah não, esse bicho não Oxê Tá, é do Cris Baixa, baixa o volume Baixa o volume Tá um chiado Eu acho que agora é do Cris Tá Oi Não sei Tá bem melhor Tá, tá melhor Eu, o meu O meu zumbido parou, né? Parou, parou, parou Parou Eu também tô com Eu também tô com O notch no colo Então pode ser isso Tá dando o ecchio Beleza Isso tudo pra dizer Que tá com o headphone novo Que ganhou de presente Da mulher dele Né? Tô dizendo Galera, a gente tá Quem tá vendo aí Quem tá vendo Por favor Dá um oi Pra gente saber Quem é Um deve ser o Cris O outro eu não sei Quem é O outro só eu Eu tô como Eu sou gionoses, né? Tá, então Então vocês dois Deixa a gente Vamos espalhando Pra galera Chegando A Kate ainda não entrou Beleza Assim que ela entrar A gente começa Cris Se tu não tiver ideia De quem sou eu Sou o Rodrigo Da Hello Project Brasil Tá, cara? Tu entrou Entre sites Zoando aí Mas É na brincadeira Que isso É Infelizmente, né? Olha o hate Olha o hate Olha o hate Sacanagem Infelizmente Não, não Não tem ninguém Falando mal do Rodrigo Aqui Aqui não Em outros lugares A gente até fala Mas não aqui Agora não Mas Depois que ele sair Eu vou maiar Ô Ô Cris Ô Cris Faz assim Abre o Não, peraí Você talvez não fique Até o fim Tu chega até o fim Brambis Oi A missão é tua Porque como eu tô com a Como eu tô com a tela aberta Eu vou ficar olhando O que rolou Nas conferências Pra gente ir Agilizando Então tu fica de olho No bate-papo do Mixer Eu também vou ajudar No bate-papo Tu vai ficar de olho também Rodrigão? Valeu Fico também Deu uma força Tá, deixa eu então Vou dar mensagem pra Cat Pra ver se ela entra Tá Dá um toque Eu vou dar um toque aqui Na live Numa galera Pra Entrar No bate-papo Vou botar lá no grupo também Tá todo mundo aqui Tá todo mundo aqui Cara Eu voltei Depois daquele anúncio Não, é que a gente Vai fazer o anúncio Então eu tô entrando aqui Começando a clicar Nas pessoas Que eu acho que Contribuiriam Legal aqui No No papo Acabei de ganhar Uma rara aqui Que delícia Que delícia Que delícia Cara Quando a gente tá falando O nosso áudio Tá saindo Não sei aonde Cara também Tá dando tipo um eco Tá dando eco Tá dando eco É, tira o volume Do mixer Só tirar Eu não Ele pode tirar o volume Do mixer É que é até melhor Não, mas eu não tô no mixer Não tá no mixer Então tá dando eco Não, ele não tá Ele ia Mas eu não Eu deveria Tá pelo computador Ele deveria Ele deveria Mas ele tá jogando ainda Entendeu? Eu tô 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 Eu vou voltar lá Que aí eu salvo Ô Cris Eu acho que é Que é você, cara É, por exemplo Eu falo Aí aparece o teu É muito fácil É muito fácil Fazer isso É só botar A sobreposição Do bate-papo E a sobre A sobreposição Do bate-papo Ela Ela sobe Ela sobrepõe Toda vez que alguém Falar Você vai ver O eco De onde vem Porque ele Ele aparece na tela Agora o cachorro Resolve Começar a latir Normal Ah, meu Deus do céu Véi A porra desse cachorro Tinha que latir agora É Isso é chihuahua Isso é chihuahua Não é É um cudo Do tamanho da palma Na minha mão Tá bom Seu espiouro Ô, seu filho De uma quenga Aqui eu posso xingar Porque ninguém entende De porra nenhuma Vai, fila da puta Fica quieto Seu Filho de uma rampeira É melhor te chamar de rampeira Porque se chamar de puta Eles vão entender Não, puta Eles entendem Papo Seu filho de uma cadela É Três No meu mixer É melhor assim Olha aí Outra conquista 25G Garota esperta Olha que delícia Rapaz Que gostoso Humilha Que gostoso Não façam isso Façam isso Daqui a pouco Começa aquele barulhinho Bacana Desmeixe o botão Assim eu vou cortar salário Pronto Mensagem pro povo Chama da galera Pra participar Cadê a Cat Meu Deus É Só falta a Cat Entrar Eu mandei No 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 message No whatsapp E ela já disse Que vinha A minha cara A minha cara ainda Tá aparecendo aí Infelizmente Infelizmente Eu sei como é que é Mas eu vou tirar Porque daqui a pouco Eu vou começar a suar Igual um porco E eu não vou ficar Segurando essa onda Não Desculpa aí Vou botar aqui Nesse Nessa Nessa caixa materna De ouro Aí pra galera Ficar olhando E tá chegando Mensagem aqui O EnSurf Me mandou mensagem Não é pra mandar mensagem Galera Por favor É pra vocês entrarem Bate papo O Cris O Cris já tá aqui Eu vi a mensagem De depois Rodrigo Orlando Mixer Mixer Beleza Eu fiquei Cris Eu fiquei com vontade O Burger King Eu tô no Facebook Aqui cara Que eu tô Dando uma Divulgada Vou dar uma jogada Aqui no WhatsApp Pra alguns grupos Papo sobre E3 Cacete não Esqueceram meus links Encaminhar Pra aqui Pra aqui Pra aqui E Olha isso aqui Aqui também Foi Bom Agora já foi Pra um monte de gente Então não tem mais Pra gente não ficar Sem falar nada Olha o chocolate aí Galera Oi EnSurf Lucas Beleza Galera tá chegando Tá colando O povo aí E a gente já vai Começar A gente tá esperando A Kate Conectar Chama a Kate Pra gente É Kate ou é Kate? É Catarina Kate 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 Pra gente É TH no final Pra gente não Ficar Sem o Pra gente Pra gente não ficar Sem ter o que falar Até esse povo entrar O Brambis postou Pra gente E a gente começou A reparar nos Belos Avatares Que vão entrar Com um lance Muito legal Que eu achei É o lance Das pessoas Deficientes Legal pra caramba Inclusão Uma inclusão Social legal Vocês curtiram A galera aí No chat Ainda dá pra Eu ficar de olho No chat Eu ainda não tô De olho No notebook Que tá ali Vocês já viram Os novos Avatares? A Kate tá online Eu vou chamar a Kate Que ela tá online E a gente começa Pô, podia Ou então trazer Pelo menos os itens Que a gente já tinha No 360 Como aquelas camisetas De jogo Que já vinham Aqueles capacetes Seria bacana Na boa Se tiver que montar De novo Pera aí Eu chamo ela aqui Deixa eu procurar Ela tá offline Doida Olha Ela tá sem gold Como assim Tu tá sem gold Não acredito Chocó Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que ela deu Um mole desse Ó, ela entrou aí Acho que vai dar Acho que vai dar Não dê esse susto, menina Oi Tudo bem Kate? Kate, fala Ah, oi Como está você? Olá Cara, eu achei que era Vai se ferrar Ah, Rodrigo Na hora Não, na hora Tipo assim Aquele Tuf Na hora Ele ia falar Opa, Kate Eu me segurei Merda Um caiu Pelo menos um Olha O Owen Tá dizendo Que tá lindo O O O O que que foi? Ah, tá o Cifre Eita Cifre 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 O O O O Tem que tirar o volume Bahia O Anta, cara Desculpa Relaxa Relaxa O Owen Tá Dizendo Que achou Os Avatares Lindos É O São Realmente Eles ficaram Com uma Cara De De Como é Que é o Nome Rapaz Não Rapaz O Owen Tá Falando Que Você Tá Lindo Ah Não E o Lindo Ele Tá Cego O Ele Ele tá usando uma televisão muito pequena. E aí não dá pra me ver direito. É isso que eu ia falar. Eles estão com uma cara de mangá. Agora eu consegui lembrar o nome. Eles estão tentando meio que... Não é, eles estão tentando dar um up neles. Tipo, ah, a gente tem uma porra de um console 4K hoje. Vamos fazer um avatar 4K. Aí o que eles fizeram? Eu tô achando demais, cara, essa proximidade da Microsoft com a Nintendo, sinceramente. Sim, é bacana. Eu tô achando isso fantástico, cara. Falta quem? O Owen tá falando que é o que o DK falou, né? Lá no chat. Sim, 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 Salabim. O que falta? Cadê a Kate? Ela não fala no grupo. A Kate entrou, não deu certo. Não deu certo? Ela entrou e ficou off? Não, ela não consegue falar isso. Não, ela não consegue falar. Eu acho que é por causa da live. Oh, que saco. Então, vamos fazer uma vaquinha aí. Alguém tem uma live de dois dias aí. Pior é que eu não tenho... Eu não tô com live justamente... Cara, a não ser que eu tenha ali em algum jogo que tá lacrado, bicho. Fallout deu live? Ah, só deu. Sabe, né? Deixa eu abrir o Fallout. Pera aí, galera. Eu vou sair daqui rapidinho. Eu acho que eu tenho uma aqui de 14 dias. Deixa eu ver. Porque os outros eu tenho quase certeza que não tem. Eu tenho quase certeza que eu não usei essa. Vamos abrir. Vamos mandar uma foto pra ela. Tu já achou? Eu achei uma de 14 dias aqui. Não sei se tá funcionando. Tá. Tá. Manda pelo... Manda pelo WhatsApp. De qualquer coisa, já... Desvirginei o... O Fallout. Com o senhor medo de perder vida social, né? Que eu não abri esse jogo. É. Tem que ter muito cuidado. Ó, o Moacir tá dizendo que manda pra ela também. Se não funcionar... Só segura um pouquinho, Moacir. Porque como o... Ai, meu coração. Já tão mandando. Daqui a pouco ela tem 68 dias de live. Ó, mandei agora pra ela, hein? Ai, meu coração. Saiu 10 minutos de gameplay do novo Ace Combat. Ai, meu coração. Olha, a neurose é isso aqui. O cara guarda o selinho dentro da caixa. É, não tem live. Eu não vou falar o que que é isso aí, porque senão seria acusado de homofobia. Mas eu... Eu não guardo esse selinho aí, não. Fala em francês. Você não sabe falar francês? Ah, isso aí é uma tremenda de uma viada, Ju. Isso. Não sei se... Será? É, exatamente isso. Em francês é assim mesmo que fala. A primeira coisa que eu jogo fora é esse selinho aí. A segunda é o plástico que vem em volta. Eu guardei o primeiro, eu guardo todos. Eu guardei o primeiro, eu guardo todos. Vamos ver. Ela tá vendo aqui se vai dar? Ela tá fazendo aí. Ela tá vendo aqui? Isso. E a gente já tá na agulha. O que é isso? Olha aí. Olha, tem um... Tem um amigo aqui que tá de olho aqui na galera. Mandou um abraço. Não sei se passou e eu não vi, ou se ele não deu pra frente. Olha, o Owen... Conhecido o meu, o Rodrigo, que eu acho que tá assistindo. Mandei. Olha, tem alguém querendo saber quem eu sou. Muito prazer em me conhecer. Obrigado. Prazer em conhecê-lo. O meu problema é que... Não, ele tá perguntando como você está. Ah, o... Ah, lá, lá. How are you? How are you? Eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô bem. E se ele... Foi um prazer em me conhecer, também é um prazer. Nice to meet you too. Mas... Bem inglês é muito limitado. Porém... You too? Vai. Vai, Brambis. O que é? O... 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 Ok, te saiu. Deve tentar entrar agora de novo. O... O meu amigo... O meu amigo... O... Chris, que é... Que é o meu... Que é o meu... Que é o meu engenheiro alemão. Pode dar o... O Stylish 5155. É o intérprete. Tu eres espanhol? No, no, no. Ah, no, no. Eu sou brasileiro. Ninguém é espanhol. Sou brasileiro. O EBR, rapaz. Nós somos brasileiros. Nós somos todos brasileiros. Portugueses. Porém... Pero... 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 Portugueses es muy próximo a... Erpanhol. Segura aí que você vai entendendo mais ou menos o que a gente vai falar. Qualquer coisa, pergunta em inglês que a gente responde. Dá um jeito de responder. Yeah. Traduz a frase aí pra ele que rola. Ok, ok. Portugueses... Eu não falo inglês... Eu falo em inglês... Eu falo em espanhol. Não. Espanhol é... Espanhol é... A gente tem intérpretes e dubladores quase que... Rápido. Qualquer dúvida, pergunta aí. Obrigado por traduzir. Sim. Você é sinistro. O que é sinistro. A gente fala em tudo quanto é língua. Até em japonês. Mas também fica só nisso. Não. O Cris fala alemão. Não fala, Cris. Sprichdosh? Aí. Tá... Tá fi... Cadê a Kate, gente? Eu também estava interessado em seu stream. Ele tá... Ele joga e transmite esse jogo. Por isso que ele veio pra cá, que ele tava interessado. É. O... Style. O rapaz tá falando inglês. Ah, sim. Nós não estamos jogando porque... Nós estamos falando sobre E3. É. Boa. Boa. Boa aí, Brambos. Avisar que a gente não vai rolar o jogo. Isso é? Vamos. O mapa no... Ah, tá. Ó, a Kate, parece que deu certo. Vou chamar a Kate de novo. Tá legal. Chama ela aí. Agora sim, a gente começa a bater papo. Vai ser todo mundo contra todo mundo. Vai ser todo mundo contra todo mundo. Olha, o nosso amigo tá lá comentando ali com a gente. Mais uma frase maravilha. Ele disse que estava na E3 ontem e jogou bastante jogo, que vai sair em breve. Ó, a Kate aí. Agora sim, a Kate entrou. Gay Gamer. Gay Gamer. Oi, Kate. Tem sempre um que tá afim de zoar com a gente. É o Owen. Owen. É o Owen. O Owen tava falando que tava lá na... Na Xbox Game Night. Na Game Night, né? Em São Paulo. Isso. Eu não sei quem que é. Eu também não sei, cara. Prazer, vingador. Kate. Oi, se tu me viu lá, eu não falei contigo. Provavelmente eu falei contigo porque eu saí entregando cartãozinho da Hello Project Brasil pra todo mundo. Então, olá de novo. Eu faltei subir numa coluna lá e ficar jogando cartãozinho pra tudo com helado. No balcão, sabe? Cara, na BGS. Ó. Safado. Cara, mas falando sério, quem aparecia lá, eles deixavam entrar. Eu acho que esse controle deles, tipo, ter o convite, tudo certinho, foi mais pra não lotar muito, assim, pra eles terem uma ideia de quantas pessoas iam. Mas é a partir do momento que, tipo assim, eles viram que cabia mais gente, eles falaram, deixa entrar, vem, tem camisa pra todo mundo, a porra toda. É isso, é verdade. E até povo, beleza. Cadê a Kate? Até porque é a responsabilidade de quem cria o evento, né, cuidar pelo estabelecimento. Claro, com certeza. Kate. Esse lota de nego lá, vira uma zona. Eu acho que ela botou no fone. Eu também tô achando. Aí, aí, deu certo, deu certo, tá conseguindo. Tá saindo áudio. Fala mais alto, aumenta o volume. Aí, estamos todos juntos. Bom, gente, como a gente já tá um pouco atrasado. Eita. Kate. Ela, é ela que tá com eco. Você tá onde? É. Não, 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 rápido. Tu tá usando a TV? Então, tira o volume dela. Tá um pouco mais baixo o eco. É, e põe o teu áudio no grupo. Cara, tá meio... Ainda. Ainda tem, não, ainda tá um... Ainda tem? Ainda tem? Tá. Tá. Peraí. E agora, como é que ficou? Bora, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom? Tá. 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 Não tá, né? Ainda tá. Ainda tá dando um eco no fundo. Um eco no fundo. Eu não consegui me ver no mixer até agora. Eu não consegui me ver no mixer até agora. Eu não tinha nem olhado. Não tinha olhado. Mas quando você tá transmitindo, não aparece. Não, eu tô com o notebook do lado. Eu tô com o notebook do lado. Então, o eco é seu, pô. É, mas não tá lá com o som. Não tá lá com o som. Estranho, porque o meu monitor não tá com o som. Tá só no fone. Agora passou. Parece que agora melhorou. Agora passou. Melhorou? É, eu mexei aqui nas configurações do console. Isso. Pô, melhorou tudo. Foi, melhorou de vez. Agora voltou. É o que eu fiz. Eu entrei nas configurações lá embaixo do... Aí tem as configurações do headset. Fala, Wolf. Fala, Wolf. A segunda opção, que é o chat mesmo. Bom, galera, então... Eu joguei tudo pro chat. Zero pro jogo. E aí voltou o eco. Tô ouvindo o eco aqui 200 vezes. 200 vezes. Eu também. Eu também. Ué, mas vocês falam que tinha melhorado? É, vamos lá, vamos lá. Vamos tocando e quem puder ir acertando o seu áudio aí. Tirando o áudio de... Ah, não. Ninguém tá com eco pra mim. Esse que é o problema. É... Galera do chat, tá tendo o eco aí? O eco aí? Pra mim não. Não, não. Galera aqui tá só não. No chat, no chat da transmissão. Caramba. Caramba. É, tá com eco. É, tá com eco. Tem que consertar. Tem que consertar. Valeu aí, Nel. Beleza? Não, tá com muito eco agora. Tá com muito eco agora. Peraí, melhorou. Peraí, melhorou. É, agora tá legal. Melhorou, melhorou. Melhorou porque eu não tô falando. E voltou. Não, não, não. Peraí. Não, não, não. Peraí. Quem tá... Vamos organizar a bagunça. Vamos organizar a bagunça. Vamos organizar a bagunça. Quem tá no grupo e tá assistindo pelo... 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 Pelo mixer tem que tirar o volume do mixer. Tirar o volume do mixer. Eu nem tô. Eu tô nas configurações aqui tentando arrumar. Eu já fiz. Eu já fiz. O mixer tá no PC aqui. Eu tô com o mixer no PC. Eu tô com o mixer no PC. Eu vou fazer uma coisa aqui. Só fazer uma. Eu já vou descobrir de onde tá vindo ela. Já vou descobrir de onde tá vindo ela. Tá bom. É fácil. É só sobrepor o áudio. É só sobrepor o áudio. Cris. Cris. Oi. Peraí. Não respondam. Eu vou falar só. Eu vou falar só. Cris e Kate. Cris e Kate. Kate agora. Kate agora. Sobreposição é uma coisa linda. Eu não sei se ela aparece no... Eu não sei se ela aparece no... Ela tá fazendo também no Cris. Ela tá fazendo também no Cris. É, nos dois. É, nos dois. Porque você... Eu posso trocar o headset, se vocês quiserem. Se der, pelo menos pra gente ver se é o problema. Eu troquei o meu também. Eu troquei o meu também. Peraí. Deixa eu pegar aqui o antigo. Deixa eu ver se tá funcionando no meu controle. Peraí. Esse barulhinho de trocar fone foi bacana. É, galera. Pra quando vocês estiverem com esse problema e quiserem descobrir, usa dentro do grupo a sobreposição de grupo. Toda vez que alguém tá falando, aparece na tua tela quem tá falando. Agora eu sei que é o Cris. O Cris tava trocando o fone dele. Cara, parece que agora tá... Porque ele faz o barulho. Pô, muito. Agora vamos ver a Kate também. É, não tá dando erro. Pô, realmente. Agora ficou redondo, hein, mano. É, não tá dando erro. Agora o meu tá ruim. O kit é eco do Rodrigo. Agora é meu? Só um minuto. Peraí, peraí, peraí. Silêncio. Silêncio. Silêncio, por favor. Crianças. É Kate. Tá na Kate o eco. Na Kate o eco. Se bem que agora ele também apareceu no Cris. É, apareceu no Cris mesmo. Ele entrega legal. Entrega legal. Ele tá mais forte na Kate. Em mim, né? Pois é, mas é uma incompatibilidade que tá dando já tem um tempo. Eu tô falando com as pessoas. Eu mexo, mexo, mexo. Eu arrumo, mas não sei por quê. Acho que agora dá pra tocar. Acho que agora dá pra tocar. Tá, tá, tá. Não tá tão forte assim. No papo vai, é. Tá sobrepondo. Beleza. Galera, desculpa, demora, mas vocês sabem como é a vida. A vida é assim. Demora e a gente consegue. A gente perdeu quase meia hora nessa brincadeira. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Nós estamos com quem tá aí. Quem pode me dizer quem tá no... Pessoal que tá aí no chat, por favor. A gente tem o Owen, a gente tem o Neo Nedal, tem o Chocolate, Pan. O WolfBR tava aqui também. Uhum. E ao todo nós temos sete online no momento. Sete visualizando. Eu tô visualizando ali a tela. Então, sou eu e mais seis. Mas você também tá vendo, Rodrigo. Então somos nós dois e mais cinco. Tem uns quatro aí vendo a gente. Mas quem tiver aí, ó, o Moacir também tá aí. Ricaon tá ali, ó. Ricaon. É o Moacir. É o Moacir. É o Moacir que tava lá no Rio com a gente. E a Cat caiu. E a Cat caiu. Na BGC. E a Cat caiu. Peraí, vou remover ela. Vou colocar ela de novo. Isso. E a gente já vai começar sem que a Cat entrar de novo. Isso dá uma broxada, mano. Na hora que a galera ia começar. Faz parte. Faz parte. É ao vivo, né? É ao vivo e online. Mas não é a Rede Globo. É bom lembrar que não tá todo mundo sentado atrás de uma bancada só, que seria muito mais fácil de controlar. Não chegou todo mundo aqui uma hora antes. Passou pela maquiagem. Não. Não, não tá. Não, tá perfeito. Tá liso. Agora tá liso. Era o dela, mas... Eu chamar ela agora. Acontece, acontece. Acontece, acontece. Vamos embora. Nada, que isso. Detalhe técnico dela. Não, fica nesse. Fica nesse. Eu tô no meu de celular porque o outro tava no barulho. No bate-papo rola, mas aqui como a gente quer gravar o registro, tem que ficar bonitinho. Pronto, que eu me chamei. Ela entrando. Ó, ela entrou no grupo. Ó. Ó. O que eu te falo é isso? Ela entrou e caiu? Eu não removi. Ela entrou e saiu. Pera aí. Ah. Você vê, rapaz, crackdown3 tá recebendo um monte de prêmio na E3, né, cara? Que bom, né? Vem em mim. Vem em mim. Vem em mim. Eu tenho. Comecei a jogar um pouquinho, mas na época parei, cara. Muito. Agora sim, aumenta só. O teu volume de voz, eu vou falar... Isso, fale mais alto. Bom, galera, então vamos nós. Essa brincadeira aqui que a gente tá fazendo, esse bate-papo que a gente vai fazer sobre a E3, foi uma ideia minha. Convidei a Kate, que esteve lá com a gente no Rio, na BGC. Convidei o Rodrigo, que já foi entrevistado pela gente no Nós Nerds. E tô com meus dois parceiros de Nós Nerds, o Cris e o Brambis. Direto da Califórnia, nosso Califórnia Boy. Uau! Uau, hein? Tipo isso, né? Uau! Tipo isso. Solta a música da Katy Perry. Eu ouvi até a Conquista Rara, né? Pipocando. Então, vamos lá. Vamos começar logo pela EA, que foi a primeira. Né? Eu vou... Já? Não, porque a gente já tá meia hora... A gente já tá meia hora aqui, falando com todo mundo, bicho. Vambora, vambora, vambora. Então, a gente começou a E3 com a EA no sábado. E ela começou com aquela bandinha de Maiden. Gente, eu acho que aquilo ali ficou meio perdido, né? É, faz parte do show. E3 deixou de ser uma vitrine de jogos, né? Agora é show, espetáculo. Então, vambora. Bom, e aí... Entretenimento e técnico... Peraí, eletrônico. Isso. Não, é eletrônico, né? É o segundo. É um dos três. É a exposição de... É... Olha o Just Dance mesmo. Bom, e aí eles começaram apresentando os melhores jogos que eles tiveram ali no ano e entraram com BF1. E vamos esticar BF no ano que eles sabem que Cal vai vir pegando, né? E vai vir pegando com força. O do ano passado, o que você diz? É. Cara, COD. É, COD também. Voto no COD. Tá no sangue, cara. COD. A gente, no início desse século, lá de 2000, 2010, assim, a gente teve muito COD voltado para a Segunda Guerra. Teve muito jogo voltado para a Segunda Guerra. Então, quando lançaram os novos consoles, que a gente não tinha nada nesse gênero, e aí só ficava nessa, ah, eu quero, vou lançar um jogo futurista, aí vem outro mais futurista ainda, aí vem um futurista mais nem tanto. E eu acho que saturou esse ponto, assim, então, o grande momento é tratar dessas guerras antigas mesmo, nos FPS. Claro, é, tem suas franquias que se passam em outros momentos, beleza. Mas essas franquias abertas como COD, BF, eu acho que elas têm que voltar a postar nessa época agora. Exatamente. Eu não queria falar nada, mas obrigado aí. Eu ia falar Titanfall, mas tá bom, vai. Olha, olha, olha esse bicho. Olha, o Owen tá dizendo que... Ele tá perguntando... Ó, o Brambis é que tá perguntando que o som tá legal. E o Owen tá dizendo que o... O X vai sair dia 7 de novembro aqui no Brasil. Lançamento mundial. É, isso foi o lançamento mundial, né? É, ele tá dizendo que saiu a notícia hoje. Tem o link aí, Owen, pra mandar aqui? Posta aí o link aí no papo. Bota aqui pra gente, mano. Por favor. Saiu uma porrada de DLC pra BF1, né? Ah, mas é claro. Inclusive... Olha o que que a gente tá falando. É, mas o Tsar... Que é pra jogar no fronte oriental. Mas será que vai ter lá o histórico, o momento histórico, em que os alemães bancaram a Revolução Russa pra acabar com o fronte oriental? Pergunta boa, né? Não, não, não. Primeira Guerra. Não, essa aí foi na Segunda Guerra. Tá falando da Primeira. Na Primeira Guerra. É, é, é. Porque em 17 eles bancaram o tal de Lenininho e Stalininho, sabe? Dois meninos revolucionários. Pra dar um golpe no Tsar e... Acabar com o fronte oriental tranquilamente. Mas isso aí é política. Mas vamos mudar de assunto. É. Bom, e aí a gente teve o anúncio que eles vão gerar um grande campeonato de FIFA. O que eu fico com a pergunta. Como é que eles vão fazer um campeonato maior do que o próprio campeonato da FIFA? Cara, é... Tipo assim, desde que eu comecei no 3060 e aí eu vim pro One, eu não fiz questão de gastar dinheiro comprando FIFA, comprando outro jogo sobre esporte, assim. Porque nunca me interessou tanto, assim. Gostava de um bombapetezinho lá no Play 2? Gostava, mas os gols foram mudando, né? Mas assim, quando eu peguei o EA Access e aí que veio o FIFA 17 lá, eu gostei muito do modo campanha deles. Então, é... Eles investirem... Parece que eles investiram também na campanha no FIFA 18 agora. O protagonista do 17 vai voltar. Sim. Então, é... Eles investirem um pouco na campanha e um pouco no multiplayer, eu acho que pode alavancar bem a venda do jogo. Porque o sucesso de um jogo hoje em dia é basicamente isso. Você tem uma campanha bacana, mas você tem também o multiplayer ativo. Você pode ver isso com o COD. Ah, beleza. Tem outros jogos. O próprio Gears, o próprio Gears Halo também. Eu não gosto de ficar falando Halo, porque daqui a pouco vocês vão ficar falando... Ah, se é do Halo, vai ficar do... Não, pô. Fale do Halo. Não, mas falando sério. Não, então... É porque é o exemplo perfeito, cara. Entendeu? É... Quando um jogo, ele tem uma campanha forte, hein? Tá vindo beleza. O FIFA não tinha uma campanha tão forte, mas desde o ano passado, desde a versão passada. Estão investindo nesse nível de campanha. É... A partir do momento que eles decidem investir, eles não podem abandonar o outro lado do multiplayer. O multiplayer do FIFA no Xbox, no Playstation, sei lá. É famoso. É algo bem movimentado. Aí, a partir do momento que você... Ah, não. Eu vou pesar mais pro outro lado, esse lado da balança aqui vai cair. Aí acaba estragando a imagem do jogo. Porque tem galera que vai só jogar o multiplayer, tem galera que só vai jogar a campanha. Você tem que saber pesar os dois. Certo. Então, eles falam... Ah, eu vou trazer um grande campeonato de FIFA. Pô, beleza. Isso atrai muito. Mas tem que ver como é que vai ser feito. Tem que ver se o suporte pra campanha, o suporte pra... Se ficou bacana. Se a campanha vai vir bacana. Se o jogo entre você e seu amigo vai vir bacana também. O que eu acredito que vai vir. Porque FIFA, eu acho que é um pouco mais simples do que se montar uma... Uma campanha, por exemplo, de guias e por aí vai. Mas, de qualquer forma, se eles anunciaram um campeonato grande... Pode ter certeza que vão fazer. Porque a EA tem grana. Ah, ali tem dinheiro. Só um minuto, galera. Um salve pro Thiago Punisher. E, Rodrigo, o Owen te passou pelo Twitter. Vou olhar aqui agora. A ideia lá, a mensagem. Estava terminando de falar aqui. Vou ver agora. Vamos lá. Tá. E aí, teve um lance legal por falar em FIFA. Que eles entrevistaram pessoas falando sobre o Alex Hunter, né? Essa interação que rolou na EA acabou se expandindo em outras conferências. Também rolou em outros lugares essa coisa de misturar vídeo e gente. E jogo, né? Na sequência... Muito bom. Aí eu vou deixar pra falar o seu menino... Vingador Brambis. Que foi apresentado Payback. Um novo Need for Speed. Era tudo que eu queria, né? Era um... Um gameplay desse jogo pra poder... É... The Run 2, né? Algo semelhante a isso. E foi muito bom porque eu vi várias outras coisas também que me chamaram a atenção. Que ele é... Tem muito de Burnout. Tem muito do Need for Speed Hot Per Site. Aquele do 360. Esse... Esse... Esse mais... Mais recente. E tem muito do The Run. Muita gente criticou o The Run. E The Run, ele foi um dos pouquíssimos Need for Speed do qual eu zerei. E depois eu voltei e coloquei no Very Fucking Hard Impossible. E tentei zerar de novo. Fui longe, hein? Não. Cheguei até a parte da avalanche e quebrei um controle e desisti. Mas eu zerei, mas não... Eu zerei com uma estratégia diferente, né? Porque como você tinha como avançar no jogo e depois só abrir a conquista zerando ele no modo Extreme. Então assim, a última parte do jogo eu fiz ela completamente no modo Extreme. Foi difícil? Foi muito difícil. Porque é uma sequência... Ah, quem jogou Need for Speed The Run sabe, né? Nas docas, aí tem os containers caindo. Você tem que acertar, assim. É milimétrico. E eu consegui. Mas... Valeu, Brandes. Cara... Payback é... Compra certa, cara. Compra certa. Eu vou jogar, você pode ter certeza disso. Alguém comenta mais? Eu tenho até medo. Tenho até medo de comentar alguma coisa de jogo de carro com o Brandes. Não tenha medo. Ah, então, falando nisso, eu até lembrei de um negócio. A publicidade do jogo vacilou lá e deixou escapar como que vai ser o novo BMW M5. Deu meio que um probleminha aí, porque a BMW marca estava segurando... Caramba! Para mostrar, entendeu? Algumas revistas já tinham a review do carro e elas iam mostrar em primeira mão na capa. E o jogo sai mostrando o carro, entendeu? Porra! Deram uma vacilada muito grande, cara. Rolam uns processinhos aí, viu? É, tá acontecendo, cara. Exato. Nego vacila o tempo todo, cara. Mas essa da BMW eu fiquei de cara, porque tipo... É difícil, né? Você ver assim, tipo... Um jogo prejudicando um carro na vida real. Geralmente é o contrário, né? O carro... O jogo impulsiona o carro, né? E dessa vez foi o contrário. Mas assim, é só mais para gearhead, sabe? Você não... Aposto que ninguém aqui viu no Facebook essa conversa. Mas aconteceu. O BMW que aparece nos trailers de Need for... O primeiro trailer, aliás. Nem esse do gameplay. Mas o BMW que aparece lá, ele é uma reestilização do antigo. E não era para ser mostrado. Ele era para ser capa de revista. Parabéns aí, hein? Tipo isso. Deu uma rasteira na BMW, né? É... Não exatamente na BMW, né? Nas editoras que estavam confiando na vendagem das capas, né? Mas tudo bem. É, pode... Agora põe o carro do trailer do Need for Speed. Pronto. É o carro do trailer. Pronto. Galera, se vocês que estão assistindo a gente pelo Mixer, quiser fazer alguma pergunta, quiser dar alguma opinião, joga aí. Eu estou tentando manter o olho na conversa, tá? Vocês não se preocupem que eu estou de olho. Bom, e aí veio... A Way Out. Um jogo colaborativo para jogar em duas telas, né? A tela dividida no split screen diferenciado, que ele pode tanto ser como não o print screen, né? O split screen. E o que você... A Kate se empolgou? Olha... Sim, você está em dois lugares ao mesmo tempo, né? A galera fez um comparativo também com o Prison Break. Sim, sim. É, foi. O que eu achei interessante foi a divisão, né? Ali da tela. E enquanto um jogador assiste uma cutscene, pelo fato dele estar vivendo ali aquela situação da cutscene, o outro jogador está liberado para criar uma outra situação enquanto a cutscene rola para aquele jogador. Eu achei isso espetacular, cara. Cara, que bacana. Deixa eu só comentar o que o pessoal está falando aí no... Está passando aqui no chat. Owen, eu tenho o... Esse feature que está rolando, mas ele não aparece para você na transmissão. E eu sei exatamente quem está falando no grupo. Ele aparece aqui para mim. Mas eu não sei... Ele não está transmitindo para vocês. A não ser que tenha uma opção... Extra no... No mixer. Argentino... Tenta liberar. Libera a opção. Se aparecer, apareceu. Se a EA vai fazer Dead Space e não apresentou, eu acho que eu não estou sabendo. Eu acho que ninguém, pelo visto. Não falaram nada. O Dead Space é uma pena. Não é uma franquia que me apetece, até porque ele tem muito... Olha o bicho, olha o bicho, olha o bicho. Eu não gosto disso. Então... Mas eu respeito. É um jogo... É um jogo muito bom. Eu já acompanhei amigos jogando. E... Mas eu acho que pela forma como o 3 terminou, eu não sei se abre espaço para o 4. Eu... Exatamente o porquê eu não sei. Mas a EA já comentou sobre, e disse que... Pelo momento... Gelo. É, e eu... Não, only co-op. Co-op. Não tem jeito. Ou local ou online. Muito. Não, não, não. Ele vai ser local ou online. Ele dá online, ele joga online. Se você quiser, ele joga online. Vai ter que ter alguém para jogar com você. É, isso pode te dar uma segurada gigante na venda do jogo. Ó, o Moacir está falando que um dos participantes não dá para ouvir. Entra no grupo e colocar lá. Incluir áudio. O meu está rolando áudio aqui. Sim, eu já fui conferir. O meu está sim. Kate, verifica lá no grupo. Nas opções do grupo, se está com o teu áudio. Acho que é a Kate, né? Porque ela foi a última que entrou. Está arrumada, mas eu saí. E aí, quando voltou, não estava incluído. É, voltou, saiu, voltou. É. Vamos acelerar a Kate. Vamos acelerar a Kate. Veio o jogo da BioWare. Valeu, Moacir. Valeu, Moacir. Valeu, Moacir. Ah, o meu não estava também. Foi o meu áudio. Ô, Cris. Oi. Eita. Eu não sabia que tinha isso. Eu não sabia que era sozinho. Não, ele só... Não, ele só... Eu não sabia que era sozinho. Só transmite-se. Ô, louco, arraba. Ô, o Cris é level 30 já no mixer, cara. Poxa, cara, tá andando lá. Eu só fiz transmissão sozinho, cara. Não, tu fez uma transmissão comigo... Ele tem 20 cento das ações do mixer, cara. Mas tudo bem, ele vai pra lá. Tudo bem, ele vai pra lá. Vamos lá, vamos lá, vamos seguir. Vamos lá, vamos seguir que ainda tem muita EA pela... Muita EA, não. Muita 3 pela frente. E o EA tem gente? E o EA que... Todo mundo no dia da EA ficou... Uau, que jogaço. Quando passou na Microsoft, o pessoal ficou... Uau, o jogo parece bacana. Parece bacana. Aí começaram a falar que o jogo é... Você não esqueceu do Battlefront, não? Não. Tô na ordem, fio. Tô na ordem da publicação. Tô na ordem, fechou o da Microsoft. Fechou o da EA também. Da EA também. E aí fica... Ah, sim. Entendi, entendi, entendi. Entendi, entendi. E... E depois da EA3, depois da Microsoft, o pessoal já começou assim... Ah, porque o EA tem... O EA tem... É um... Como é que é? Um Destiny da EA... É um Destiny. É um Destiny. É um Destiny. Cara, se for um Destiny da EA... Destiny da EA... Vai ser o Destiny que vai dar certo. Porque eu acho que... Eu concordo com o Rodrigo. Porque eu acho que eles vão pegar tudo que deu merda no Destiny. Que a galera reclama. E que eu reclamo pra caralho. Porque eu gastei dinheiro naquela porra ali. Sim. É um cliente puto. É um cliente puto. Vamos botar... Vamos botar... Pelo que eu vi... Lá na... Lá na... No que eles apresentaram. Não tá parecendo tanto com o modelo do Destiny. Lembra? 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 Mas... 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 Eu achei uma mistura... Eu achei uma mistura de Titanfall com Destiny. Sim. Sim. E com umas pegadinhas de Division ainda. Isso. Isso. Vamos pegar um pouquinho de cada assim, sabe? E aí tentar fazer uma forma que funcione. Vai funcionar quando lançar pra saber. Eu tava vendo aqui a notícia que a nossa amiga Nívia Miranda postou lá no Xbox Power.com. E... Anten... 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 Terá... Anten... 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 Eu tava dentro. Olha... Eu vou te falar. Eu não preciso... Eu não preciso falar mais nada. Eu não preciso falar mais nada. Hype já... Anten... Anten... Foi o jogo mais legal que apresentaram a N3 inteira. Cara... Eu fico entre Anten e Metro. E... Metro. Metro também tá espetacular. Adoro Metro, achei maravilhoso. Eu achei os dois melhores, mas Anten me deu mais vontade de jogar, cara. Mais vontade de jogar, cara. É, tem isso. É, tem isso. É, tem isso. Porque a IP Nova, assim... Metro é legal, mas... Metro é legal, mas... Não sei... É mais Metro. Eu te entendo, Cris. Eu te entendo. Mas, por exemplo, Metro também tem um peso pra mim, porque por mais que seja uma franquia já estabelecida, né, e tem uma história muito bem contada, por sinal, eu não joguei nem o primeiro, nem o segundo. Nossa. É muito bom, cara. A hora que mostrou esse êxodo, eu vi, assim, a evolução de tudo que eu sei, não joguei. Não joguei. Sou sincero pra dizer, não joguei. De tudo que eu sei de Metro, evoluído pra aquele jogo, entendeu? Então, eu falei, puta, mano. Eu preciso jogar... Tá na hora. Tá na hora. É... Você pode comprar o... Não, eu tenho, cara. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho a... Eu tenho a... Exato. Eu tenho a versão reduz do One. Exato. E tenho as duas na... Tem retrocompatibilidade, cara. Então, tipo assim... Eu posso falar... Mas, cara... Eu sei. Quem é que já jogou Metro? Quem é que já jogou Metro? Eu tô zerando tudo agora. Eu tô bem no final. Eu tô bem no final. Sabe que me chamou muita atenção no... Puta, você tá jogando o 2033 ainda. Isso. Primeirão. Primeirão. É. O primeiro eu joguei... O primeiro eu joguei quase... Na verdade eu vi jogarem um pouquinho. E eu joguei o Last Light inteiro. O Last Light inteiro. O que me chamou a atenção no Redux é o seguinte. No Last Light, você usa máscara quando você tá do lado de fora. Fora. O lado de fora que é tóxico. O lado de fora que é tóxico. O lado de fora que é túneis, você anda sem máscara. Sem máscara. E não sei se vocês repararam no trailer, mas ele tava de máscara dentro dos túneis. E a hora que ele saiu, ele tinha máscara. Sim. Sim. E eu falei... Caraca! Caraca! O que ficou bacana também... É que assim... O visual de Moscou é todo destruído. Você não encontra um verde. Verde. E aí quando ele sai do túnel, que fez eu gritar igual a menininha lá no Xbox Gaming Night. Foi que tava tudo verde assim, cara. Tinha uma recuperação do bioma ali. E aí você começa a perceber... Pô, então... Acho que é o ônibus. Acho que é o ônibus já, né? É. O cara tá pegando um trem. Então pode ser que tenha alguns lugares mesmo que não foram tão afetados assim. E aí aparece aquele ônibus de meu Deus lá, meu Deus lá... Caralho! E olha que eu nem seria ainda. Eu acho que... Eu dei uma olhada, eu comecei a jogar um pouquinho de Metro, mas larguei pra jogar outra coisa. Larguei pra jogar outra coisa. Mas vou... Vou voltar pra jogar. Vou voltar. Tá na lista dos 10 mil jogos pra jogar. Tá na lista dos 10 mil jogos pra jogar. Um dia desse eu tava conversando... A lista da vergonha. A lista da vergonha. É, eu tava conversando com o Brahms, ele tá pronto. A ponto de falar assim, daqui pra trás eu não jogo mais nada. O problema é descobrir onde é o ponto. É o ponto do corte. Cara, eu tirei esse ano pra limpar a minha pilha da vergonha. Falei assim, não vou jogar um jogo novo. Praticamente tinha dois jogos novos que eu ia jogar esse ano. O For Honor e o Salt Park. O resto era tudo que eu queria limpar, cara. O resto era o que eu queria limpar, cara. Aí me apareceu... Aí me apareceu... Aí me apareceu... Sniper Elite, me apareceu Dessert, me apareceu Battlefront 2. É, complicada. É, você fala, pô, os caras me fodem. O Vampir é outro jogo que está passando, inclusive nesse instante, o gameplay dele no Mixer da Microsoft. Eu falei com o Eduardo e o Eduardo, o Assassin's Creed, né? É, também acho. A gente não tem como saber se vai rolar mais alguma coisa. Se tiver, como falaram, Gamescom, o Bramis falou. E assim, esperem para falar, para fazer perguntas relativas ao que a gente está falando. Nós estamos na EA. O próximo, pergunta sobre o próximo, senão a gente vai atropelar o assunto lá da frente. Battlefront 2. Muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Antes teve NBA Live 18. Alguém joga esporte? Mó silêncio, mano. Mó silêncio. O povo é sedentário na vida real, é sedentário até no jogo. Até no jogo. Desde quando o Hall gosta de latir. Ela gosta de piu, piu, piu. Eles deram resultado do Play to Give, né? Que ano passado eles começaram com essa campanha. Já doaram 3 milhões de dólares, cara. Show, hein? Show, hein? Show. Bom, e aí veio, para acabar, para acabar a conferência da EA. Battlefront 2. Antes de qualquer coisa, gente, eu tenho que reclamar disso. Tenho que reclamar disso. Tá? A Argentina, a gente já falou. A gente não sabe. Já falaram que não vai, não. Não vai lá, lá. Dead Space. A EA colocou Dead Space no gelo. Não falou nem que sim, nem que não. Nem que sim, nem que não. E assim, aquele mapa que mostrou, que mostrou o gameplay, né? Que depois foi lá, meia hora de gameplay, meia hora daqueles tanques, andando naquela cidade, que se eu não estou enganado, alguém me corrija aí, é na cidade da Padmé? É Nabu. É Nabu, né? É Nabu, né? Aquele é o mapa parecidíssimo com o jogo de 2004. Quem jogou pode confirmar isso. Sim, sim, sim. Que vergonha, que vergonha alheia me deu isso. Que ódio. Por que que não fizeram? Sério? Sério? Porra no primeiro jogo. Porra no primeiro jogo. Só pra vender dois. Olha, ó, vamos falar um negócio. Vocês estão falando, gente. Falaram de Destiny, que não deu certo. Battlefront 1 foi assim. Quando eu vi o trailer, eu fiquei os três minutos do trailer sem piscar, sem respirar. Cara, foi a coisa mais maravilhosa que eu já vi. Foi há, sei lá, três anos atrás que teve o trailer de lançamento. E o jogo foi bem meia boa. O jogo foi bem meia boa. Não, eu tenho ele aqui. O jogo em si é bom, cara. Mas assim, ele só tem multiplayer, ele não tem campanha. E tudo quanto era DLC era pago, cara. Sim? Cara, eu tenho o LLAR pela EAX. E pra piorar, você não conseguiu jogar online? Eu não conseguia jogar online? Pode falar. Eu não conseguia jogar online porque você não achava grupo. Desculpa, eu tô dizendo. Porra, eu queria tanto jogar, eu só conseguia jogar em dois modos diferentes, cara. Porque não fechava grupo. O match made era uma bosta. Eu ia falar, você não acha nada. Eu quero jogar aquele modo que tem 30 pessoas, sei lá, que é gigante, saca. Não consegue. Não consegue. Carrega três de um lado, três do outro, o pessoal sai. O que eu fiz foi passar o meu jogo pro servidor americano. Não foi nem a live, foi o servidor. Aí eu consegui jogar em todos os modos e acho que eu até ganhei aquela conquista de jogar em todos os modos. Olha, nem assim eu consegui, Kate. E vou te falar, quando eu consegui jogar em servidor americano, tinha tanto lag, cara. Eu tava jogando com 180, 200 milissegundos de lag. Não dá pra jogar com isso. É jogar e tomar vareio, cara. Mas vai ter o Battlefront 2. Com nave no spa. E pelo visto. Pelo visto vai ser agora o que todo mundo merecia, né? É, também acho. Também eles fizeram de errado e os caras fizeram de errado e os caras corrigiram. Tomara que não enfiem um mundo de DLC igual a baixo também, porque a... Não, eles já avisaram. Todos os DLCs... Ah, eles não? Ah, eles estão meio assim... Nós vendemos pra você um jogo ouro Super Special Ultimate a 500 reais ou a cento e tantos dólares e ninguém gostou. Então dessa vez nós vamos dar de graça pra nos redimir. Pra nos redimir. Será que eu tô sentindo um vento da mudança aí vindo da EA? Tomara, tomara. Vamos rezar. Rezar. Um momento de rezar. Que não seja só da EA, né? Também. É que divise o Ibang e Saíra. Me escutem. Ah, eu acho que é só a EA tentando se redimir pela cagada do Battlefront 1, cara. Também acho. E eu acho que é o Battlefront se redimindo, porque os outros jogos da EA vão continuar com o DLC pago. Olha o FIFA aí, gente. Olha o FIFA aí. Cartãozinho de FIFA. Bom, eu vou pular, tá? Eu vou pular, tá? E vocês vão entender por quê, porque afinal de contas nós estamos no Xbox. Dois dos nossos convidados. Dois dos nossos convidados é ótimo, né? Nós estamos dois convidados. Nós estamos dois convidados. A Kate é embaçadora do Xbox. E o Rodrigo tem uma comunidade de Halo. Então não tem por que eu falar de Microsoft agora. Eu vou fechar com o Microsoft. Beleza? Beleza? Beleza. Então vamos pra besteira. Ô, pra besteda. Vamos pra Bethesda. Vamos falar o nome direito. Vamos falar o nome direito. Vamos pra besteira. Vamos pra besteira. Vamos pra sacada que eu achei um barato deles. Eles fizeram um mapa. E o mapa tinha todo. Tudo que eles iam mostrar na E3. Eu achei isso o máximo, cara. Virou um passeio no parque. Virou um passeio no parque. E eles foram explicando, né? Cada passo a passo certinho do mapa. Cada passo a passo. E começaram com o VR. Olha a galera já se doendo. Já querendo arrancar os braços. Xingar. Xingar. Um troço. Um troço. Doom. Very fucking R. E falow de VR. E falow de VR. O que vocês acham de VR nesse exato momento? Cara, pra mim... Desculpa, pode falar, Cat. Pode falar, pode falar. Não, pode falar. Eu acho que é o seguinte... Alguém aqui já assistiu aquele anime, Sword Art Online? Ou já ouviu falar dele? Já ouviu falar dele? Não. Não. Nesse anime... Nesse anime... Ah, a galera usa um capacete que ela é literalmente imersão virtual total. O cara vai com sua Matrix. Enquanto não inventaram uma porra dessa, eu não vou ter interesse nenhum em VR, em não sei o que, R, L, idade aumentada e o caramba. Eu não quero ficar parecendo o Jason com aquela merda de capacete gigante na minha cabeça. Essa? Enquanto no físico eu tô sentindo que não tá nada, cara. Eu acho que não é uma imersão total. Eu acho que não vai ser bacana, assim, entendeu? Pô, beleza. Agora, ó. Pô, beleza. Colocar um óculosinho especial do videogame aí, tem uma interação bacana. Tu olha pra parede, tem uma porra assim, sei lá. Beleza. Legalzinho, bacana. Mas assim, tá sobrando a grana no bolso? Beleza. Compra. É, comprar um jogo específico pra usar o óculos especial pra jogar. Que eu vou mexer a mãozinha, vai aparecer a minha mãozinha. Tudo bugado? Tudo bugado? Obrigado. Muito obrigado. Deixa eu só compartilhar uma experiência minha. Eu joguei o Batman VR. Sim. Tava num espaço lá, numa matéria que a gente tava cobrindo aqui perto, né? Perto, né? Um dia de jogos numa academia, eu fui lá e fui testar o Batman. Testar o Batman. Primeira coisa que eu botei na minha cabeça, Eduardo, você está em público e as pessoas estão te olhando. As pessoas estão te olhando. E aí eu fiz o seguinte, botei, travei os dois pés no chão. Falei, o meu pé não se mexe. O meu pé não se mexe. Vou brincar com o Batman, botei o capacete. Botei o capacete. Manchei a mão. Manchei a mão. E tava olhando, olhando pra cima. Pra um lado, realmente você se arra, realmente, num ambiente que você está. Que você está. Aí eu estiquei a mão e vi a luva do Batman. Eu sabia, minha mão eu sentia no joystick. Só que quando eu olhei a mão e girei a mão do Batman, pra um lado e pro outro, botei a mão esquerda, girei pra um lado e pro outro, o meu cérebro começou a entender que aquilo era a minha mão. Pô, legal. Pô, legal. Cara, é uma experiência diferenciada. Só quem realmente já usou o VR pra poder saber como é. Eu também já tive essa experiência e é muito imersivo. A gente olhando alguém usar, a gente pensa, ah, não vai rolar aqui, não sei o que lá. Mas quando você põe, é completamente diferente. É que nem ver lá no Game Night, em 4K, e chegar em casa e ver... Na tela do computador 720p. É broxante, sabe? É broxante. Não, então, eu sei que ele tem a imersão bacana e tudo. O que eu tô falando não é o quesito da imersão dele. Porque se ele não tivesse nada, ele não venderia. Tem que ter alguma coisa pra ele vender. Não é só porque você vai olhar pro ladinho, vai olhar e tem um bonequinho ali. É claro que tem que ter. O negócio que eu tô falando é o seguinte. Beleza, pode ser o começo dessa tecnologia e tudo, mas no momento, cara, no começo dessa tecnologia, desse jeito, não tá me interessando. Tá me interessando. Entendeu? Eu vi, já falaram sobre televisão 3D, que a galera usava óculos pra ver televisão 3D em casa. Cara, eu acho isso ridículo. Você comprar uma televisão 3D, usar um óculos pra ver televisão dentro de casa, saca? É, meu primo tinha uma TV 3D em casa, mas é tipo, o que você falou, não pegou, né, TV 3D. Exato, exato. Porque, como eu tô falando, isso não é tão comercialmente viável. Você começava, você começava a usar uma porrada de acessórios pra poder ter uma experiência que pode não ser tão imersiva assim, ou tão revolucionária assim. Pode ser o começo da tecnologia. Claro, com certeza pode ser o começo da tecnologia. Claro que pode começar daí, quem sabe no futuro a gente bota um plug na nossa cabeça, dá uma dinil por aí, sei lá. Mas do jeito que tá agora, cara, não me interessa de jeito nenhum, de jeito nenhum mesmo. É, eu já falei, vai, eu não curto realidade virtual, não é nem pela questão da imersão, pela questão dela te isolar do resto do mundo. Você põe um óculos, você não sabe o que tá, é o que o Eduardo falou, você tá dentro daquele jogo, mas o que tá à sua volta você não vê, cara. Não vê não, não vê não. Entendeu? Eu acho que, meu, realidade virtual é você querer pisar no gato e derrubar abajur em casa, entendeu? É o futuro do óculos de VR, eu gosto muito mais de, por exemplo, uma realidade aumentada, um HoloLens, uma coisa que te, ele, assim, a realidade virtual você entra no jogo. A realidade aumentada, o jogo entra pra cima da sua casa. A realidade aumentada, até certo ponto é interessante. Mas, por exemplo, eles têm que desenvolver uma forma daquele capacete do HoloLens ser um pouco mais prático, cara. Ah, sim, mas o HoloLens tá dentro do lançamento comercial, né, cara? Sim, sim, sim. Porque quando eles apresentaram, literalmente, eu achei que você ia puxar um mofador e ia falar, vou mofar agora, porque o cara tava parecendo um Power Hand, um Jaspion, um, como é que o nome do Odiraya, sei lá. Gente, só um minutinho, deixa eu só pedir pra gente ser um pouco mais sintético, porque tem os nossos comentários, que a gente tem que fazer, tem que chegar até o último da E3, e ainda tem o que o pessoal tá falando no chat. E o Owen tá com medo que o pessoal tenha surto psicóticos assistindo 3D. Eu creio que não chega tanto, Owen, mas que quando o lado do cara tá jogando, e de repente você tá jogando um jogo de terror, você botar a mão no ombro do cara, ele te dá uma porrada de extintivo, entendeu? O Thiago falou que a 3D flopou, eu acho que por falta de conteúdo, é verdade, ela é mais cara, ela é mais cara, o argentino concordou lá. Eu vou falar com ele, eu vou falar com ele, ele disse, o argentino inclusive, ele disse, só tem joguinho, é demo de VR, por enquanto, até hoje sim, eu acho que o Fallout e Doom devem ser jogos bem menores. Vai mudar, vai mudar, e o próprio Skyrim, vai virar agora. É, também, também. Mas eu acho que com o Fallout e com o Doom vindo, eles devem mudar esse sentido de jogo demo, sim, sabe? Jogo demo, sim, sabe? É, deve ser maiorzinha do que os demos, mas não deve ser aquele jogão. Claro. Deixa a gente, deixa a gente, senão a gente não vai mudar o jogo. Só que assim, eu acho que Fallout e Doom é uma aplicação legal, porque assim, você vai continuar jogando com controle, não vai ser que nem um, você não vai jogar com aqueles pirulitos que brilham no escuro lá do PlayStation, você vai ter que jogar com controle na mão, e em vez de você olhar para uma tela estática, você vai poder olhar para todos os lados com uma tela que está na sua cabeça. Isso eu acho uma aplicação legal de VR. Mas eu acho que você vai jogar com aqueles controles de VR. Não é capaz. Não é capaz. É, galera, só deixar uma coisa clara. É, eu estava falando dessa tecnologia de imersão total, mas é claro que isso está muito tempo indo de distância da gente, entendeu? É mais um sonho do que uma realidade hoje em dia. O VR, ele pode ser o começo, um pontapé minúsculo para esse caminho? Pode. Videogame, sei lá, daqui a 50 anos pode ser como um capacete daquele anime que eu comencionei? Sei lá. Pode, pode ser. Pode, pode ser. Mas, no momento, no momento, no momento, eu acho VR. No momento, no VR, não é. Futurologia, a gente faz um outro programa, porque senão vai complicar. Exato. Vamos continuar aqui na Bethesda. Aí tem um jogo que eu sei que o Thiago deve ter ficado animadíssimo, que foi mais uma DLC para o Weather Scroll Online, que é o Morro Wind. Morro Wind. Alguém joga além do Thiago? Morro Wind. Morro Wind. Morro Wind é a terra do Elder Scrolls 3, que foi o maior mapa do Elder Scrolls que os caras já lançaram até hoje. É Morro Wind. É uma mistura de português com inglês. É Morro do Vento. É por aí, é por aí. Translate Especial. Bom, eu acho que a gente não joga. Quem poderia dar uma opinião? Thiago, empolgou a nova DLC? Digita rápido. Opa, sim. Curtiu demais. Curtiu demais. É, eu acho que é direto aí. Achei muito legal que na sequência eles mostraram o Creation Club, né? Um clube para você botar teus mods lá dentro, cara, para compartilhar com a galera, para vários jogos da Bethesda, né? Isso foi muito legal. Cara, isso é legal, eu acho que é muito legal que a Rockstar e a Bethesda fazem, que elas incentivam a galera a fazer mod mesmo. Porque eles sabem que isso aumenta a envolvimento da comunidade com o jogo, o pessoal acaba jogando mais e sai mod muito legal, cara. E aumenta a vida, né, do jogo. Cada mod que sai é uma aventura diferente. É isso aí. É isso aí. Bom, aí veio o Heroes of the Skyrim, que é um jogo de carta, que por... Eu acho que a galera aqui... É o concorrente do Wendt, né? É, eu conheço mais ou menos aqui a galera que joga, então aqui eu já sei que passou assim aqui meio em branco, né? Eu nem vi, sinceramente, mas eu gosto de jogo de carta. Acho que não. No dia da Bethesda, o pessoal estava lá no meu quarto assistindo comigo, e aí todo mundo batendo papo, eu nem assisti direito a conferência. Ah, isso não é legal, isso não é legal. Mas eu tenho interesse em jogo de carta. Ponto negativo, hein, Kate? É, não pode ficar fazendo bagunça no quarto. A gente fala pra assistir, mas mais conversou. Pô, até ligaram pra lá pra reclamar do barulho, foi vergonhoso. Puts. Falei que se me colocassem pra fora do hotel, eles iam ter que pagar uma diária pra dormir. Mentira. Você falou, me desculpa, por favor, não me tira daqui. Nós temos testemunha do fato. E aí, na sequência... Não, o pior é que essa testemunha foi um dos que ajudaram a botar ela nessa saia justa, tadinho. Não, já tá aí, tadinho, né? A menina tá sozinha no quarto dela, vai lá toda feliz. Galera, vamos lá no meu quarto pra gente assistir junto, a gente fica lá, a gente... Beleza? Beleza? Vamos lá. Chega lá, meu querido. Chega lá. Faltou soltar rojão pela janela, gente. As paredes. Eu vendo baixinho, meu gargalhão, sacudir o chão. As paredes tudo de drywall, tá ligado? Foi triste, cara. Achei que ia ser esforço. Foi legal, cara. Foi legal. Aí a gente teve a surpresa, né, da noite, eu acho que uma das surpresas da Bethesda foi ela botar o Skyrim no Switch. É, já estavam falando, desde o lançamento do Switch isso, né? É, mas logo no lançamento do Switch eles deram uma meia que secada, né? Disseram assim, não, não temos nada de desenvolvimento. Até a próxima, E3, o Skyrim vai estar no Android. Eu não duvido. Ponto pro Brambis. Melhor frase do podcast até agora. Eu não duvido. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Não tem nada demais aí nessa portabilidade. Quer dizer, tem muito nessa portabilidade, mas vai afetar um papo mais à frente. Marquem aí. Skyrim no Switch. Eu vou voltar nesse ponto depois. Mais à frente. Vocês vão entender. E teve o Standalone, né? Aquele jogo separado do Dishonored que vai sair também. Me pareceu interessante, né? O Death of Outsider. Mas o Standalone ou é o DLC do 2? Ele é Standalone. É Standalone. É Standalone? Tá. Eu perdi isso. Eu fiquei na dúvida. Sai no dia 15 de setembro de 2017. Tá chegando aí. Mas eu digo, é interessante que a pessoa jogue o Dishonored, pelo menos um, pra ela poder entender qual é o peso, quem é e por que é o Outsider. Sim, sim. Pra entender. Cara, Dishonored é uma franquia, uma daquelas franquias que são assim, maravilhosas, que todo mundo fala bem e pouca gente jogou, né, cara? Eu tô no meio do 1 e, assim, é um jogo que eu tô amando, é muito bom, muito gostoso de jogar e, assim, infelizmente não tem a, sei lá, a repercussão que outros jogos que eu acho que nem são tão bons acabam tendo. O Metro é um jogo assim, o Dishonored é assim, são jogos incríveis, cara, com história muito boa, o gameplay bom, o gráfico legal e, sei lá, não sei porque. É, pra quem tá vendo o vídeo aqui da transmissão, eu tô fazendo uma graça aqui, que é mais um jogo na lista da vergonha aqui, que eu tô guardando aqui no celular, tô anotando no celular mais um jogo da lista da vergonha, que tá mais um pra jogar. Fala, Kate, desculpa, eu te atropelei. Não, tudo bem, eu só tava comentando mesmo com o Cris que é bizarro, porque tem muito jogo bom, com história boa, que não dá certo. Aí eu não sei se é porque eu e o Cris a gente tá mais do lado do Xbox, eu acho que o Cris não tem Playstation, pelo menos eu não tenho, então eu não tô tão ligado. Eu tive o Playstation 1. Pois é, eu tive dois. Mas assim, atualmente, a gente não tá tão ligado na comunidade do Playstation pra saber como esses jogos vingam lá, porque o que eu vejo muito é que o Playstation é focado em história. E o Xbox, a galera, não tem essa fixação em jogos com história, sabe? Eu fico assim, gente, mas tem tanto jogo bom, e 90% dos meus amigos querem jogar online. Eu fico, gente, online é legal, mas você tem que saber por que você tá matando aquela pessoa, sabe? Me explica, eu preciso entender por que que eu tô assim, por que que eu tô no meio da guerra, por que que eu tô com fome, por que que eu tô com fome, tem que sobreviver. E o pessoal não liga, a maioria, cara, o que mais tem é gente que joga jogo de guerra e não faz o modo campanha. Eu fico assim, meu Deus, você pagou pelo modo campanha. Jogue! Você para um dia, que seja, em um dia você termina. Ah, não, porque aí não vai dar XP, por que isso, por que aquilo. Eu não entendo, cara, tem tanta história boa, tem tanto jogo bom, que eu fico implorando para um menino que compartilha a conta comigo jogar, e ele só joga jogo que tem co-op ou multiplayer. Ah, porque eu me sinto sozinho. Ah, pelo amor de Deus, cara. O cara fica jogando 400 horas de NBA, né? De Rainbow Six, sabe? Ele fica lá, eu compro 300 jogos fodas, às vezes eu encho o saco dele para ele comprar, falo que o jogo é bom. Então, ele compra, eu jogo, ele nunca abriu o jogo. E ele que pagou. Meu Deus do céu. Aí que é bom, hein? O Thiago falou aqui que está 70 reais a DLC. É o stand-alone que você está falando, Thiago? Já está listado na loja? 70, exatamente, 70, está certo. 70? Ah, então. É um preço bom, hein, cara? Mas é o que o Bramson falou, cara, você precisa ter jogado pelo menos um. Porque se você pegar esse stand-alone, você vai ficar perdido. A própria stand-alone está lá. A morte do outsider. Aí você começa. Quem é o outsider, papai? Você não sabe quem é? É o outsider, pô. É o outsider. Bom, vamos seguir o papo. Aí eles mostraram de novo, fizeram novamente a proposta do Quake World Championship. Agora eles já começaram a aumentar a brincadeira, o peso da brincadeira. Botaram o personagem do Alphstein, o Blazkowicz, né? Que vai rolar também. BJ. O BJ. O BJBB. O JBB. Não é JB. BJ é foda, hein? BJ é foda, hein? E um... Mas o nome dele é BJ, né, cara? É BJ... É BJ. É JB. É JB. É JB. É JB. É JB, certeza? É JB. É BJ no estado. É BJ, mas não. Eu copiei. É JB. É JB, eu copiei. Eu colei. Eu colei pra mim. Eu colei pra mim. É outra coisa aí, Bram. Você sabe bem o que é. Olha, tá cedo. Ô, cuidado. Eu copiei pra não escrever errado o sobrenome dele. Pra não escrever errado o sobrenome dele, eu copiei. Então veio o JB. Um milhão de dólares. Gente, vamos treinar Quake, gente. Pelo amor de Deus. Pois é. Eu tenho que aprender a jogar isso aqui. Vai que a gente chega lá em, sei lá, décimo lugar, ganha 50 mil dólares. Pô, é um dinheiro bom. Ó, não quero ser chato não, mas se vocês começarem a jogar Quake hoje, eu sei de jogadores que já jogam há pelo menos 10 anos. Desculpa aí, tá? Eu quebro a mão dele, cara. Na frente da final, eu arranjo a briga. Em 99, teve um cara da minha faculdade que ele durante três semanas foi o número um do ranking mundial de Quake 3 Arena. O cara perdeu o semestre inteiro na faculdade 10 quilos. Não, não, não tô fora. Não, não, 10 quilos até que eu não falo. Mas vamos seguir. Vamos seguir que a gente vai jogar Quake mesmo, não vai ter jeito. Aí entrou a apresentação de The Devil Weaving 2. Jamais jogarei. Mas quem botou aquele Day aí no texto? Cara, eu também. Eu achei massa o trailer. Aliás, é um clichê, né? Aquela musiquinha, a voz feminina, meio grossa a voz até um pouco, assim tal. O time da música, né? Em slow time. Tá virando um clichê esses trailers aí. Mas o trailer é muito bonito, muito da hora, mas é um jogo que eu olhei assim, nossa, que bonito. Jamais vou jogar. Jamais vou jogar. Não, eu vou vendo mais horror lá no canal do Maxon. Do Maxon e só, né? E vou ver a opinião dele, porque eu não, tenho medo dessas coisas. Eu gosto bastante desse estilo de jogo, só que assim, eu, assim como o Day Division, eu criei, eu tava saindo de Fallout pra poder jogar Day Division, e aí eu achei que seria um Fallout, eu me decepcionei. O The Evil, como colocaram tanto o nome do cara que fez Resident Evil à tona, que eu tava esperando algo parecido, e é completamente diferente, pelo menos assim, a minha opinião. Eu não vi nada de Resident Evil ali. E o jogo é tão bem feito, o áudio, e por eu ter um fone, querendo ou não, de alta qualidade, que eu não consegui jogar. Eu já tentei jogar cinco vezes. Eu já comprei duas vezes a mídia física desse jogo e vendi. Porque eu não acredito de eu não conseguir jogar. Só que eu fico 300 horas pra passar no início, que tem aquela porra daquele cara com aquela serra elétrica, que eu entro em pânico, o cara tá no outro quarteirão, parece que ele tá do meu lado. Aí eu fico nervosa, nervosa, nervosa. Aí quando eu, depois, sério, eu fico assim, uns dois dias pra conseguir passar daquilo. Eu já decorei o negócio e não consigo passar de primeiro. Aí beleza. Aí eu saio daquilo. Aí o cara vai capenga, capenga. Aí quando chega na floresta, fala, cara, é cansativo o jogo, sabe? Aí você fica três dias dormindo em posição fetal, assim, chorando no chuveiro. Eu fiquei me arrastando no jogo, tá? E aí, o que tem que fazer? Eu amo esse estilo de jogo, mas o The Evil não conseguiu cativar o meu amor. Eu sou o tipo do cara que... Eu espero que isso seja um bacana, mas o primeiro, pra mim, foi terrível. Eu sou o tipo do cara que eu não consigo jogar, entendeu? Porque é muita tensão, é muito impacto, é muito susto, e eu odeio isso. Bom, eu já amo. Eu, eu, eu assisto. Se o Maxon bater o pé e falar assim, Brambis, eu vou jogar The Evil Within, do começo até o fim. Você vai assistir? Vou. Você para um dia aí que eu tiver de boa aqui e tal, não sei o que, eu vou assistir. Ah, mas você não tem medo? Não. Outra pessoa jogando é outra coisa. Eu amo filmes de terror, mas jogos de terror não jogam. Não. Não, eu sou mais cagão, cara. O Outlast, eu consegui ver 10 minutos de gameplay e desliguei e saí correndo, cara. Eu sou do mesmo jeito. Cara, eu terminei. O Outlast, minha, deve ser. Cara, o trailer do It, o It novo, saiu o trailer. Eu parei no meio, cara. A hora que apareceu aquele palhaço lá no meio do filme, eu desliguei. Eu falei, sai daqui essa porra. Cara, eu tenho Outlast guardado aqui na biblioteca, mas eu não ouso nem baixar aquela porcaria. Nem para passar. Você pegou no Game of the Code só para falar que tem. Foi. Para você ter uma ideia, eu fui jogar aquele Mothersome Suspect, sabe? Eu amo esse jogo. Eu fiquei com medo daquela porra. Ah, não. Aí já é um nível extremo demais. Nossa, eu adorei, cara. O Jogo é muito bom, muito bom. Cara, eu fiz mil nele no 360, depois fiz mil no One, cara. Muito bom o jogo. Muito bom. E é outro jogo que todo mundo fala que a história é boa e não fez só. A história é ótima. A história é ótima. A história é ótima. É ótimo. É ótimo. É assim como o Paul Frey. É muito lento. A gente está saindo do tema. Próximo jogo, Edu. Edu vai em frente. Próximo jogo. Desde outubro de 2017, Owen, guarda essas perguntas que você está fazendo sobre o Game Night para a parte da Microsoft, que aí a gente fecha lá. Porque aí tem um assunto que está rolando. E aí foi para o Wolfenstein 2, The New Colossus. Eu juro que eu pensei que ia aparecer no filme. É, fala, cara. Fala, cara. Ele pirou quando apareceu, né? É. Galera, eu vi aquele filmezinho com a menina e o cachorro gigante. Cara, aquilo ali, Eduard, a hora que apareceu na tela, porque eu assisto conferência sozinho, eu olhei para a tela e falei assim, Wolfenstein, quem conhece a série Wolfenstein, a Bethesda sempre vendeu os jogos dela dessa forma, cara. Quem não se lembra do New Order, que tinha aquele pôster que era... Ai, tome cachorro. Ai, cachorro. Aqui é. O pôster do New Order era o cara fincando a bandeira do nazismo lá na lua. Quem se lembra disso? A Bethesda sempre fez isso, cara. É muito foda isso, cara. Muito foda. É espetacular. E aí vem o jogo. Uma continuação, né, da série. O que dá para a gente descobrir que o cara... Ih, não posso falar. Mas deixa eu ralar. Quem jogou o segundo, entendeu porque eu fechei a boca de repente? O legal são... Vale lembrar, deixa eu só fazer um adendo aqui para a série Wolfenstein, a seguir de como é a conversa. É Wolfenstein, The Old Blood, ou seja, o sangue velho. Aí depois vem Wolfenstein, The New Order, que é a nova ordem. E agora vai vir The New Colossus. Cara, pô, fecha a pauta. Que jogo foda. Pode crer. Alguém mais impressionado para jogar? O Wolfenstein. Cara, eu... Eu joguei o primeiro Wolfenstein do PC, né? Esse eu zerei. Aquele do Castelinho, né? Do Castelinho. Zerei várias vezes. Velho, hein, Cris. Brincadeira minha não. Eu sou o de Skull aqui. E... E, cara, eu acho que o Wolfenstein é um jogo legal, mas é assim... Não vou jogar porque tem outros jogos que eu quero jogar antes dele, mas eu reconheço como um puta jogo legal. Legal. E aí acabou. E aí acabou. Betesda. Vamos passar para o dia seguinte. Infelizmente. Infelizmente, infelizmente. Aí passamos para o dia seguinte, para a primeira conferência do dia. E, de repente, no início da conferência da Ubisoft, aparece os coelhos batendo a cabeça na caixa do Mário. Mário. Cara, isso foi uma viagem. Viagem. Eu achei assim o máximo. Eu falei, que porra é essa? Eles estão batendo com a cabeça na caixa do Mário? E, de repente, a moedinha voou e era jogo do Mário, cara. E o produtor quase chorando, né? Na plateia, cara. Isso foi espetacular, cara. Cara, que show. Que lindo. O orgulho dele, né, cara? Poder fazer um jogo com o Mário dos Rabbids. E o Miyamoto. Caralho. Muito louco, né? O Miyamoto entrou armado, gente. O Chris caiu. O Chris caiu. Eu acho que o Chris saiu. Saiu. Talvez tenha desligado o controle apenas. E ele não se deu conta ainda. Ah, não. Saiu. Ele volta. Se der, ele volta. Cara, japonês é um negócio muito louco, meu. Se eles não fazem uma loucura na entrada, eles fazem uma loucura na saída. O Miyamoto chegou com aquela arma na mão que eu falei, meu Deus, o que esse homem vai fazer, né? Eu esperei que saísse uma camiseta dali, de repente. Voasse um... É, então. É, então. Alguma coisa assim, tuf, 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 caísse na galera. É, tirar, né, pra plateia e tal. Ia ser bem massa. Mas é uma arma do jogo, né? Apresentando lá. É um jogo meio tático, meio X-Con, Final Fantasy Tactics. Bom. Eu acho interessante isso, porque essas táticas são estratégias e tal. Com essa abordagem meio infantil, eu estou dizendo meio infantil, tá? É que o cenário é infantil, né? Isso pode aproximar o lance da estratégia, né, cara? É, porque não dá pra falar que Mario é um jogo infantil, né, cara? Ele é visualmente infantil. É diferente. É, isso é verdade. Ele é mais complicado. Ele não é pra criança. Mas vai ser animadinho. Mas depende do gosto também, né? É, também. Mas é... É pra Switch. Né? E assim, é a ideia do... É a ideia do pessoal lá da Nintendo. Manter os jogos dela com essa aparência mais infantil. Bom, e aí na sequência... Na poróximo, aí foi o jogo que tá todo mundo falando. Que ninguém queria, mas agora que tem, todo mundo quer. Assassin's Creed Origins. Origins. Tá legal. Eu tô pronto. Eu não sou muito fã, não. Eu tô pronto pra... Tá muito fã, né? Eu tô pronto pra abandonar todos os que eu não joguei e ir direto pra ele. Também. Cara, ele tá parecendo que vai ser muito fera. O gameplay dele tá muito bacana. E jogaço, cara. Eu acho que vem aí. O legal, cara, sabe o que eu acho mais massa, assim, na Ubisoft? Aquela dita tendência, assim, de jogos, de ação. E você vê tudo espelhando, né? Por exemplo, tem a Zubi Tower, né? Que depois vários jogos aí tentaram de alguma forma e tal. Mas a Ubisoft usava isso com mais string praticamente todos os jogos dela. Depois ela inventou o lance do drone. E agora no Assassin's Creed Origins, uma águia é o drone. Não, no Far Cry Prama você tinha coruja. Você não tinha o drone, você tinha a coruja. Você jogava a corujinha pro alto e ela ia lá olhar tudo. O interessante é que você começa a sentir falta, né? Porque, por exemplo, Dead Division mesmo. Outro dia eu fui jogar Dead Division. Aí eu tava naquela, assim, pô, como é que eu uso aqui pra descobrir onde que tá o inimigo? Onde ele tá posicionado e tal, não sei o quê. Aí eu perguntei pro amigo, meu, viu, esse jogo não tem drone, não? Não, Brambis. 30 horas de Dead Division você não aprendeu. Não tem drone. Então, é, você sente falta. E até eles tiraram, eles acharam que ia dar muita vantagem. E já no Wildlands é amplamente usado, né? É, desde praticamente o início do jogo, no Wildlands, você já joga o drone pro alto e vai à luta. É, Watch Dogs 2 também tem um uso muito amplo de drone. É porque eu acho que não tem online, né? No Dead Division ele é praticamente 100% online. É isso, é verdade. Tem isso. A ideia do drone ia ser fantástica no Dead Division. É, né? Porque você ia mostrar onde o inimigo tá com raio laser. Então, por exemplo, você tá com um drone e aí mesmo atrás da parede eu ia ver aonde ele tá indo, a movimentação e podia atirar e atravessar a parede e você ia matar ele. Pô, era fantástico. Não sei o que, tiraram. Falaram, ah, vai ficar muito apelão. Foda-se. Eu quero. Não vou deixar mais que broxada, porque eu tava louca com aquilo e tiraram. É, o Warren tá dizendo que é difícil você não gostar de qualquer coisa que foi apresentada na E3 em 4K, né? É, isso é verdade. É. Qualidade, qualidade de cinema, som de cinema, como ele colocou ali. Realmente você, é outra história, né? Mas como a gente joga todo mundo aqui em televisão de 25 polegadas, 22 polegadas de tubo... Mais ou menos. A minha preta e branca. Não, 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 olha. Eu tenho uma sharp aqui que eu troco de canal no botão. Não, vou passar aqui o botão que você vira igual fogão, assim. Bom, momento gaiatice. Bom, e aí passou novamente para a área do Vingador Brambis, que agora ele tá desesperado. Ó, meu Jess. Porque não adianta mais só ser bom de carro. Tem que ser bom de carro, tem que ser bom de moto, tem que ser bom de lanche, tem que ser bom piloto de avião. Mas aí, ó, eu preciso dizer para você, cara, a Ubisoft vai ter que vender o peixe, mas vai ter que vender um peixe muito bem vendido, cara. Porque, por exemplo, eu, eu caí, sabe, no bait do The Crew. Eu joguei a beta e achei espetacular a beta, sabe, várias coisas acontecendo na tela e a jogabilidade eu achei interessante e tal. Era o menos interessante, mas ainda assim eu gostei do jogo. E o problema foi, quando eu peguei a versão full, somente a parte da beta era legal. Todo o resto do jogo era merda, sabe, então foi complicado, cara. Foi complicado. Eu zerei o jogo, eu tenho, sei lá, acho que 12, 15 horas de jogo. Mas eu zerei assim, um dos únicos jogos da minha vida de corrida que eu zerei a pulso. Zerei assim, eu não vendo a hora de acabar, sabe. Mas aí vem o outro lado. Eu preciso dizer, a Ubisoft, cara, ela é muito poda. Porque o que ela poderia fazer? Jogar na zona de conforto, ó. Melhoramos o The Crew na jogabilidade, graficamente é assim. E o jogo vai ter um mapa grande, que é o que vocês gostaram do outro jogo. Ok. Não, mete o pé na mesa, não importa, bicho. Mete barco, mete moto, mete avião. É, ô, Ubisoft, calma, calma. Vamos fazer um joguinho legal primeiro? Então, eu achei muito insano da parte deles. Uma aposta muito alta para um jogo que não teve uma resposta boa. Então, fica aí, você é uma faca de dois gumes, né. Eu acho espetacular da parte deles, apostarem tanto assim. Lembra bastante o Horizon, né. O Horizon 3, ele tem tudo isso. Ele tem barco, ele tem avião. Desde o primeiro que tem avião, mas o 3 é o primeiro que sendo menino tem barco. Eu já vi pouco dois. Mas, pareceu bem que eles puxaram para esse lado, cara. Não sei se a gente vai controlar os barcos, né. No Horizon, a gente não controla. É, essa é a diferença. No Horizon, a gente corre contra. Nesse, a gente vai poder controlar. Controlar. Porque, sinceramente, eu acho que saiu bastante o foco. Eu acho que saiu muito do foco. Mas, vamos ver como é que vai ficar, né. É que, na verdade, durante a apresentação, eles não falaram, assim, abertamente. Não focaram muito no personagem. Mas, se você olha a parte do trailer, você vê que o cara é capa de revista como o melhor piloto do mundo. E ele é um mega piloto de várias coisas diferentes. E só existe em jogo, né. É. Ninguém consegue pilotar tudo. É, não. Principalmente, assim. Principalmente do piloto do avião para piloto de lancha. Piloto de carro. Eu quero muito que o The Crew 2 se saia bem. Que seja um jogo impactante e traga muita gente para esse gênero. E porque, assim, depois de Forza Horizon 3, você fica sem Norte. Não tem jogo de corrida arcade hoje. É, na verdade. Para me ver lá, Horizon. Tem? Não tem, cara. Não tem. Então, assim, vem aí o Need for Speed, que eu espero que seja um ótimo jogo também. Enfim. Mas, o The Crew, ele aposta em outras frentes. É mistura para tudo. Sabe? E eu acho que é o que o Forza Horizon vai acabar sendo. Então, eu espero muito mesmo. E The Crew se saia bem, sinceramente. Mas, não vou comprar pré-venda, como fiz o The Crew. Desculpa, Ubisoft. Vamos esperar para ver como ficou pronto, né? Não por falta de competência da Ubisoft. É porque, realmente, eu estou magoado com o The Crew. Só um pouco de tempo. Joguei 30 minutos do The Crew, desinstalei. Eu também. Eu joguei um pouquinho, mas olhei o jogo e falei, não, não chega nem perto. Eu sou raçudo, zerei. É uma questão de piloteiro no sangue, né? E aí, vem o jogo que tem o título em português mais bacana do ano. E que não vai sair no ano, né? É. Que é o Salt Park, a fenda que abanda a força. Novamente, eles adiaram o jogo. O pessoal já está entrando numa de, porra, será que sai? Quando sai, se é que vai sair. Cara, posso defender esse jogo? Pode, pode. Pode defender esse jogo. Sabe por que esses caras adiaram esse jogo? Cara, eu tenho quase certeza, velho. Que é pra poder zoar todos os filmes da DC e Marvel num pacote só, velho. Eles vão meter tanta referência. Anota. Anota isso aí, galera. Anota isso aí. Eles vão meter tanta referência de filme nesse jogo, cara. E o Trump? Meu, pensa o quanto esses caras vão zoar o Trump nesse jogo, cara. É. Esse jogo foi adiado, amém. Amém, cara. Porque esse jogo vai ser épico. Mas vai demorar muito, mano. Vai ser épico. Não vai acabar nunca o filme da Marvel e filme da DC. É. Não vai acabar. Esse que é o problema. Vai, vai zoar tudo. O jogo vai ser espetacular. Você vai jogar com a mão e bater palma com o pé, cara. Assim, ó. Sabe? É um jogo espetacular, cara. É muito, muito... Meu momento gorila. Não é o que você quer dizer, né? Jogar com a mão e bater palma com o pé. Momento... Jogar com o pé e bater palma com a mão, vai saber. É, é mais difícil, é mais difícil. Bom... Então... Bom, e aí a gente mudou de área. Nós fomos para um jogo que tem a participação criativa de Elijah Wood. Achei chique, né, cara? O cara deve estar gastando um pouquinho do que ele ganhou aí nos filmes para... Lançar um jogo chamado Transferência. Ele não achou o anel ainda. Não achou o anel ainda. Eu ia falar uma besteira, mas o horário não permite. Não permite. Não permite. Também pensei numa besteira. Ele está procurando o um anel. Eu tenho que falar certinho. Vocês são... Um anel. Um anel. Ou um anel. Ou um anel, isso. Ou um anel. E aí ele... Eu não tenho nem o que falar nesse jogo. Galera, para quem leu lá no... No Nós Nerds, né? Que eu botei em referências tipo outono brasileiro, primavera brasileira. É porque quando eles falam isso para Estados Unidos, tem uma pequena diferença de estações, né? É só para vocês lembrarem, tá? Da escolinha. Bem pouca. Hemisfério Norte, Hemisfério Sul, vamos lá. Alô. Porque senão daqui a pouco o nego está achando que eu estou ficando maluco para falar isso. O que vocês acharam de um jogo que tem uma cara de meio filme, meio jogo? E não disse muito, né? Fantasma Gória. É, uma Fantasma Gória da vida. Vai sair no ano que vem, cara. Já. Ninguém achou nada. Todo mundo perdeu o jogo. Vocês não viram Ubisoft, né? Não. Não, eu não vi Ubisoft. Eu só vi o que apareceu na internet. É a Brambis. 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 Só nós que é a Brambis. Então, a única coisa da Ubisoft que está me interessando nesse ano é o Far Cry 5. Perdeu um gameplay bacana. Rolou o próximo, depois desse transferência aí. Que esse transferência aí... Não, ainda tem um jogaço aí na frente. Joga. Mas fala do transferência. Ou quer passar direto? Não, pau para sacar. Esse jogo aí, ele está procurando o anel. E aí, como eu botei no blog, e como eles falaram lá na conferência, para quem gostou de Black Flag, eles criaram um jogo para ir ser público. Eles lançaram School and Bones, onde você vai ser um pirata do Oceano Índico e você pode ter uma partida compartilhada e cooperada com seus amigos, até 10 jogadores. O jogo chupou o Black Flag, o que não é um defeito, porque eu sei de inúmeras pessoas que amaram o sistema de batalhas do Black Flag, mas ele se diferencia do Sea of Thieves exatamente por isso. Porque ele, aparentemente, o que foi dito no palco é que esse School and Bones, ele será somente batalha naval. Ele não vai ter aquela interação do Sea of Thieves, que você desce, vai para o combate PVP e arma e vai atrás de loot, essas coisas, sabe? Foge um pouco disso. Mas quem gostou de Black Flag, tem aí um jogão na mão. Eu estou olhando ele aqui, as fotos, as capturas que eu fiz. Eu acho que vai ser o próximo forono, mas tudo bem. Corre o risco. Corre esse risco. Mas, então, esse comentário que eu fiz, por exemplo, às vezes quem chega agora e ouve fala assim, pô, o Brahms fez um comentário pejorativo, né, em cima da Ubisoft. Não, cara. A Ubisoft, eu admiro a Ubisoft, porque ela tem coragem de arriscar. Foro Omer foi um tiro no escuro. Esses School and Bones é um tiro no escuro. Eles estão pegando bases de coisas que eles tiveram do passado. Sabe, tipo, que nem esses School and Bones. Ó, Black Flag gostaram muito das batalhas naval. Vamos fazer um jogo só sobre isso? Bora. Admirável, cara. A gente precisa de inovação até todo, senão fica nesse círculo vicioso, cara. Sabe, acho isso admirável na Ubisoft. E aí, na sequência, entraram os dançarinos no palco para falar sobre Just Dance. E é, Just Dance. Jamais jogarei, a não ser que eu esteja bêbado. Hã? Jamais jogarei, a não ser que eu esteja bêbado. Não, mas não. Porque bêbado eu sou um ótimo dançarino. Ó, eu vou te dizer uma coisa. Você vai arranjar uma alma gêmea. De preferência mais bonita que você. É, eu nasci solteiro e eu vou morrer solteiro. Ninguém muda isso, pô. Wesley Safadão. Olha, eu vou... Agora... Agora eu vou dizer pra você. Eu tenho um primo... Brambi Safadão. Era o primo, assim, mais descolado, quando era mais novo. Que era o cara que dizia que acontecia e que fazia. E aí, de repente... Quando ele era... Quando a minha irmã estava fazendo os 18, ele tinha 19, uma coisa assim. E aí, ele fala assim, eu casar nunca. Não durou dois anos essa frase dele. Então, cuidado com o que você está falando agora. Não, mas eu falo assim, eu estou zoando. Eu estou zoando. Eu estou zoando. Vigador Brams, Barney e Stinson. Eu sou... Eu falo assim... Vai, fala. Brambi. Brambi. Ele ficou triste. Caiu, caiu. Não, não, não. Controle desligou. Controle desligou. Eu vou voltar para o Just Dance. Para de falar de relacionamento, rapaz. Eu só estou falando que um dia você casa. Eu sou um rapaz muito amável. Um dia você casa e vai ter uma parceira que vai jogar Just Dance e vai querer jogar com o time. Que é o meu caso. Just Dance eu compro todo ano. Ó, Just Dance, se eu estiver bêbado, é mil g na conta. Pensa num cara que dança bêbado. Eita, rapaz. Bota no chão. Pô, Just Dance eu dançaria bêbado também, mas seria de zero G do mesmo jeito. Imagina lá no Game Night, cara. Eu fiquei sabendo que rolou cerveja rodo lá e tal, não sei o que. Os caras metem um Just Dance lá, cara. Caceta, moleque. A galera caia para dentro. Ou ia ser flash mob, né? Tipo, todo mundo assim, pá, 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 é, fazendo passinho e tal, não sei o que. O pior que faz, cara, contagia, contagia. E aí na Ubisoft eles foram para uma mudança de pensamento. Estão indo para o celular, levando o South Park. O Phone Destroyer. O Phone Destroyer. Ele já diz que vai destruir o teu celular se você jogar o jogo. O bagulho já é viciante no console. Você imagina no celular, né? Deus é mais. No celular. Parece que é um jogo de queimada, né? Uma coisa meio assim. Tem um dos jogos lá, não sei se são vários mini-jogos. Né? Parece que o Phone... Chega ainda esse ano. A colocação é essa. Chega ainda esse ano. Quem sabe... Né? É, esse eu estou meio por fora, meio que pulei isso aí. Big Otávio 619, joga logo. Não, Big Otávio, a gente está conversando... Está discutindo a E3. A E3, o papo aqui é esse. Não é para jogar, é para conversar. Nós estamos gravando um papo da E3. Vai ficar gravado e vai virar podcast. A gente vai tirar o vídeo, vai deixar só o áudio. E a gente se reuniu aqui e... Roubando o mixer para essa função. Desculpa aí se você entrou aqui para ver o jogo. Foi mal. Eu não consigo jogar e conversar. Não, está tranquilo, mano. Está tranquilo. Relaxa aí. Valeu, valeu, valeu. Está em casa, irmão. Fica aí, escuta o papo. Vamos falar da Microsoft agora, fica aí. Daqui a pouco, daqui a pouco a gente fala. Agora, daqui a pouco. É, daqui a pouco, se a gente conseguir. Chegar lá. Aí rolou Starlink, que é um jogo que, para quem gosta de coleção, está roubado. Arro-bado. Né? Porque Starlink vai ser aquele joguinho que você compra o brinquedinho, põe em cima do controle e vai encaixando peça, mano. O que significa? Você compra uma nave e amanhã você compra uma peça para colocar na nave. Ou seja, não basta você comprar o aviãozinho, a navezinha. Amanhã você vai comprar o raio laser da morte. Aí depois você compra o míssil explosivo incendiário. E vai gastando dinheiro com coisinha assim. Meu Deus. Será que vai ter o tiro do cangaceiro? Deve ter, cara. Uma hora chega. Uma hora vai chegar um jogo desse e vai ter, né? Vai ter a peixeirada da morte. A peixeirada da morte. Aí eles voltaram para a Steep para mostrar que eles estão de olho na Olimpíada de Inverno. Vai sair na DLC Road to the Olympics para a galera jogar. A partir do dia 5 de dezembro. Esse é um jogo que faz mais sucesso assim, né? Canadá, Europa e tal. No Brasil não faz muito sentido. É, para quem curte jogos olímpicos, né? Que aí tem os jogos, tem as modalidades olímpicas no The Steep. E chegou em Far Cry, olha só. Montana. Olha aí. Montana é um lugar legal. Hope Count. Eles curtem esse papo de rezar, mesmo que seja na base da porrada. É, o cara reza, né? Com a mão na AK. Com a mão na AK. Tu vai ter que rezar comigo, mesmo se tu não gostar. É. Eu acho que esse jogo vai ser muito show. Aparentemente, aparentemente, parece que vai ter co-op na história, né? Que foi um negócio que muita gente reclamou do Far Cry 4, né? Se tiver co-op na história, acho que vai ser bem insano, cara. E pela troca de câmeras que rolou ali durante o trailer, serão quatro players, né? Achei isso muito legal, cara. É, você vai jogar com vários personagens, né? Pelo menos essa é a proposta deles. Tem essa também. Acho legal isso aí, cara. E vai ser legal. Vai ser bacana. Eu queria ver o que o cachorro vai fazer, além de buscar as coisas, né? Porque eu vi que o cachorro vai buscar a arma e volta, né? O que é cooperativo, cara, eu... O que é cooperativo, eu tô ali. Eu assino embaixo. Meto pau. Vai ser bacana. Eu acho que vai. E aí, o jogo que deixou o... o... o Nelson... o Nelson do Xbox bolado. Bolado. Porque o único ano que ele não foi na Ubisoft passou o jogo que ele tá esperando há um tempão. Que é o Beyond God and Evil 2. Que tá bonito. Gente, acho que... É, rolou uma... tipo uma tech demo, né? Uma... É, uma coisa de... Uma CG. Uma parte de um CG. O CG tá lindo, cara. O CG tá lindo. Parece que vai ser tricô, né? É, se ele tiver com essa carona... Ele vai contar a história do antes, uma coisa assim. É, se ele tiver com essa carona, mano, no jogo, tá lindo. Lindo demais. E aí, a equipe toda do Ubisoft subiu ao palco. Achei isso muito legal. Botar todo mundo no palco pra falar... Agradecendo, né? Aquele senhorzinho, senhor... Ives Guillemot. Ele é uma gracinha, né? Ele é uma pessoa que eu gostaria que fosse meu avô, sabe? Uma pessoa muito simpática. Você vê o semblante da pessoa. Esse cara deve ser muito bom, cara. Esse é aquele... Aquela pessoa que você chega em casa, ela fala, filho, tem bolo. Isso aqui é bolo. Filho, tem Yakult na geladeira. Você quer Yakult? Não, pode ter. Obrigado, sabe? Ele aparenta essa pessoa. Bom, e agora a gente vai passar... Olha, filho, tem um jogo novo da Ubisoft. Você quer testar? Você quer testar? Quero, 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 quero. Quero, 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 quero. A gente agora vai passar pros fabricantes, gente. Olha só. Chegamos às fábricas. As fabricantes de games. Vidro Game. Vamos começar pelo mais curtinho, que, óbvio, vai mais rápido. E aí, chegamos na Nintendo. 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 Nintendo, japonô, né? A Nintendo já linka com a Ubisoft, né? Porque já é lá, o Mario vs. Mario vs. É, exatamente aqui linkado, né? Show. Eles fizeram um Spot, um Spot, como é que o nome tá aqui na imagem? Spotlight. Spotlight. 24 minutos, rapidíssimo. E deram rapidamente, assim, uma imagem, não foi nem, eu acho que, 10 segundos de imagem de um Pokémon Arena e uma tela parada preta, que apareceu o número 4. Ele se moveu pro lado e depois tinha o nome Metroid Prime 4. Mano, o que eu já vi de nego, urrar, gritar, dar pulinho, rolar no chão, que nem cachorrinho, pra esse Metroid 4, tá louco. Mostrou e não mostrou, né? Não mostrou nada do jogo, você não sabe absolutamente nada, só tem uma tela preta. O que eu acho engraçado é que o que teve de gente que virou pra mim e falou Microsoft mostrou um monte de jogo, que não valia um. Tony perdeu porque não deu data e a Nintendo ganhou por causa de Metroid, sendo que Metroid não mostrou porra nenhuma. E eu fiquei assim, ué, como é que a Tony perdeu porque não tem data e a Nintendo ganhou com o jogo sem data? Não entendi. Não faz sentido pra mim isso, sabe? Kate, se você quiser, se você entrar lá no blog, você tem a imagem final, né? Porque ela deu essa movimentada do 4, né? Que ele tava no meio, moveu pro lado. Você clica lá e é exatamente toda a informação que você tem do jogo. Metroid Prime 4. Só. Mas nada. É isso, a informação que você tem do jogo é o nome. O pessoal falando que a Nintendo ganhou a E3, porque eu não entendo isso. Eu não consigo ver. Isso é uma viagem, isso é uma viagem desse povo. É muito fumo. É emocional demais, sabe? Assim, eu vou jogar de novo, eu vou jogar a continuação do jogo da minha vida. E quem disse que vai ser bom? Eu não consigo ter uma experiência pra fazer um jogo bom. Não, mas aí a gente vai entrar na sua e a gente vai chegar lá no Shadow. Opa. Então vamos seguir. Que mesmo. E aí logo depois entrou o Xenoblade Chronicles 2. As imagens são lindas, cara. Esse Xenoblade tá com uma imagem bonitíssima. Nem tudo... RPGsão monstro. É, quem for olhar lá no blog vai ver que uma das imagens tá meio esbranquiçada, porque, gente, não dá pra capturar a tela o tempo todo, imagem perfeita. Às vezes tá numa transição e aí não rola. E eu tinha... Eu não posso pedir pro cara pausar, né? Pausa aí, cara. Pra eu pegar a imagem. Eu tava pegando ao vivo. E aí depois rolou Kirby, que é mais um papo, né? Aí todo mundo... Ah, que Kirby, 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 Kirby. Kirby é o jogo. Todo jogo da Nintendo tem que ter Kirby e tal. E tu fica olhando e fala... Mano, todo console da Nintendo tem Kirby. E você ainda acha que vai ser lindo por ter de novo. Né? É. São gostos e gostos. Então, eu acho que é assim... As galera, às vezes, dá muito valor pra coisas que não estão... Que são repetitivas. Tudo bem, você é fã da marca, você gosta da marca. Ah, eu adoro o jogo do Mario. Eu jogo todos os jogos do Mario. Beleza, mano. Mas, desculpa. São oito jogos de kart. Seguidos. É. Eu peguei o Wii U do meu amigo e tinha... Ah, ele me emprestou oito jogos. Cinco era de Mario. Eu olhei pra cara dele assim. Ah, que legal. Ficou aqui, pegando... Se você jogar Mario World, se você jogar Mario World, Mario Olympics, Mario não sei o que, Mario não sei o que lá, eu não digo nada. Entendeu? São jogos diferentes. Mas, pô, você pegar na mão oito jogos de Mario Kart e me falar... Ah, aonde tá a diferença forte nos oito? Eu não tô dizendo que os jogos não são diferentes, que eles não inclinham mapas diferentes, que eles não inclinham habilidades diferentes, personagens diferentes. Até porque se você falar pra mim, ah, Forza, tudo é igual. É. É tudo igual. O jogo de carro é tudo igual, desde a linha de fast speed. Principalmente quando você corre em circuito. É tudo igual. Não muda, gente. Não muda. Basicamente, todo jogo é igual ao jogo parecido. Mas, assim, você tem um jogo exatamente com a mesma ideia. Todo console que sai, sai no novo. Não, gente. Porra, dá uma mudada, sei lá. Põe Mario Avião. Não lança Mario Kart, lança Mario Avião. Mas não, eles iniciam essa sequência. Mas tudo bem. Isso aí, deixa a bala. Bora lá. Mario Segunda Guerra. Aí saiu Yoshi, que é o joguinho do Yoshi, que também é bonitinho. Que parece que é feito com um papelão aí. De repente, você tá na frente do cenário. Aí você aperta um botão, ele gira pra trás do cenário. Porque tem coisa escondida atrás do cenário. Me parece bastante interessante. Tem Fire Emblem Warriors, que também é um RPGzão, né? Que tem um carão bacana. E logo depois, eles foram pra Zilda. Zilda, o Bafo do Selvagem, que eu falei antes do pessoal lá do Tec Mundo falar. É bom deixar isso bem anotado. Eu falei isso antes. Não adianta que os caras vieram com essa graça de Bafo do Selvagem no lance da E3 lá. Falando agora na E3. Já falei isso, ó. Tá lá atrás. Lá, quando eu tava pra lançar o Switch, eu já tinha traduzido o título como Bafo do Selvagem. E vem duas DLCs. Pro Bafo do Selvagem. Esse aí eu já tinha ter vazado já. Tinha uma galera que tava sabendo isso aí já. Do Bafo do Selvagem? Dessas DLC. Não, dessas DLC. Ah, das DLC. Mas eles lançaram e pra variar tem Amiibo, né? Na segunda da LC. Vamos ganhar dinheiro com o colecionador. O colecionador vai gastar grana com isso. E aí eles mostraram os campeonatos que iam rolar na E3, que já devem ter acabado. Eu acho que o último era hoje. Foi ontem. Não é isso? É 13, 14, 15. É o último foi. Ah, não. O último foi hoje. Não, o último foi. Tá rolando. Deve tá rolando o The Arms. Que é aquele joguinho dos bonequinhos que tem os braços que esticam. E mostraram mais um pouco do Mario Rabbids. Né? Do Kingdom Battle. Que aí o Ives também apareceu. O avô do Brambis. O que o Brambis queria ser. Né? E deram uma anunciada rapidíssima ali de Rocket League. O que eu achei fantástico em crossplay. Isso. Hoje eu encontrei um conhecido. Mais cedo. E aí ele tava falando. A gente tava batendo papo rápido sobre E3. E ele me falou assim. Cara, tu viu que legal, né? Vai rolar crossplay do... Já volto, gente. Rapidinho. Vai lá. Da Nintendo com a Microsoft, né? No Rocket League. Um crossplay. Eu falei, cara, isso é fantástico. E essa aproximação pode ser que venham frutos bacanas demais. Só que, como bem disse aqui o Brambis, que colocou o comentário dele, excluído apenas a Sony. Porque ela não faz questão de brincar com ninguém. E aí eles entraram com... Acabaram a apresentação com o vídeo, né? Com o Mario Odyssey. E logo depois fizeram mais um gameplay grande do Mario Odyssey lá na árvore, né? Na casa da árvore. Sim. Basicamente, essa foi a apresentação, o Spotlight da Nintendo. Mas como não tem Halo... Não tem Halo... Não tem Halo... O Rodrigo não viu, né? É, não. A única coisa da Nintendo que eu achei legalzinha... Foi esse crossplay que eles querem fazer com a Microsoft no Rocket League. Sim, sim. De ré... Eu não sei o que a Nintendo não, cara. Sabe... Sabe... Eu cuspo no prato que eu comi mesmo, porque... Sabe que... É, meu primeiro videogame foi o Nintendo. Sabe por que a Sony não aceitou o crossplay? Sim. Porque ele não tem capacidade pra suportar no console? Não. Não. Ô, Eduardo, você sabe por que a Sony não aceitou o crossplay? Sim. Ele mutou. Você mutou. Falta de visão, falta de visão. Foi mal. Eu mutei porque eu tô escutando uma mensagem aqui que eu recebi. É porque a Sony não desce pro play. Ô... Meu Deus. Pera aí. Por que, Bram? É, mas é que o Eduardo falou que a Sony não quer brincar com as outras pessoas. crianças, né? Então, a Nintendo brinca com o Xbox, que brinca com o PC. As crianças brincam juntas. Mas a Sony não, porque a Sony não desce para o Play. Tá bom, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Eu recebi uma mensagem do Chris, ele me pediu pra passar pra vocês. A gente quer deixar um abraço pra todo mundo. Tá muito divertido, é uma pena, mas com certeza eu sei que a gente vai acabar marcando outros aí. Falou, abraço, divirtam-se, bom podcast. Valeu. Valeu. Vocês viram aí que o Chris teve, o Lian já bicou lá, tudo, eu quero comer e pronto. Bom, gente, e, bom, acabou. Acabou com, lá teve árvore, eles mostraram lá um metróide de sêmios pro 3DS e tudo mais. E agora a gente vai pra Titia que não desce pro Play, que não quer brincar com mais ninguém. Os meninos revoltados, os japonês revoltados. Deixa eu só carregar aqui a página. Carrega a página. E aí começou a conferência das... Quer dizer, na verdade já tinha rolado, né? E a gente tá indo na conferência da Sony. A Sony começou um vídeo, começou a apresentação dela, eu tinha falado num podcast do que eu achava que poderia vir de diferente. Eu falei, é a Sony só se ela vier, é com um jogo de luz, né? Porque ela já botou orquestra. E não é que eles fizeram, bicho. Botaram uma cascata com iluminação e uma banda indiana tocando. Eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, que viagem. Eu tava esperando o nego ali acender os incensos, sabe? Começar um troço de tomar banho lá na cachoeira, vivo o amor livre, essa coisa riponga. Eu falei, caramba, isso tá pra Woodstock, isso não tá pra Tóquio. Tóquio. Mas, eles estavam, na verdade, linkando, estavam linkando a ideia ao Stand Alone, The Lost Legacy do Uncharted, que vai sair, que é um jogo que rola com duas mulheres lá, aventureiras. Eu pensei que era a Lara Croft. Eu também, acho que todo mundo pensou que era a Lara Croft. Eu falei, ué, e em seguida, e em seguida, eles botaram o Horizon Zero Dawn. Fala aí, Kate, que você que sabe a pronúncia correta desse daun. É, eu acho que é dan, né? Horizon Zero Dawn. Dan. Zero Dan. Aí saiu... é don, meu chico. Don. É com A, né? Down, você enche a boca e fala down. E don, é como se fosse falar don. só fica don. É um pouquinho mais pra dentro. Enfim, é diferente. É diferente. Saiu aí do jogo, né? Bom, a aula de inglês a gente deixa pra outra ocasião, que a DLC é chamada de... vai ser uma DLC chamada Frozen Wilds. Os picolés selvagens. Isso. As Elza selvagens. As Elza selvagens. Elza selvagens. Elza foi boa essa. Elza e selvagens. O bom da tá. Valeu, Rodrigo. As Elza selvagens. Que parece ser interessante a continuação do jogo no gelo, né? Com neve e tal, tudo mais. Mas são as DLCs, então eles nem deram muito assim. Oh! Continuaram nos jogos. Aí os jogos que eles iam fazer... fizeram aí quase 10 minutos de Days Gone. Eu achei bem interessante, cara, Days Gone. Achei um jogo muito legal. Tá aí, se alguém quisesse me dar um Play 4 e Days Gone, eu jogaria tranquilamente. Eu acho que assim, vou até falar uma coisa meio... sei lá, estranha. Mas eu esperava o gráfico do Days Gone do State of Decay. Entendo que eles quiseram deixar as raízes, mas eu acho que pra ele ter virado um AAA, ele merecia ter um upgrade de gráfico maior do que mostraram no período da Microsoft, né? Meio que pra competir. Mas... Tá faltando o jogo tipo Days Gone, entendeu? Com uma pegada mais séria, mostrando talvez mais o gráfico. Foi um jogo que eu fiquei com aquela inveja, sabe? Eu falei, poxa, eu queria jogar esse jogo no meu console. Acho que tá faltando isso pro lado verde da força. Aí... Eu achei que o jogo seria legal. Invejinha. Achei que ele tem uma pegada, assim, dos jogos novos da Lara Croft, do Tomb Raider. Essa coisa de você abaixar no matinho. Jogos da Ubi, né? Abaixa no matinho pra ninguém te ver. Na verdade, eles dizem que puxou do... Lara Croft puxou isso do Uncharted e aí, no caso, a gente não sabe se o Days Gone puxou do Uncharted ou puxou da Lara Croft. Parece que quando lançou o Tomb Raider, caiu em cima o Ryze falando que eles puxaram tudo do Uncharted. Não sei, não joguei. E aqueles 200 anos anteriores de Lara Croft não valem de nada, né? É porque não tinha muito isso, por exemplo, de você craftar e fazer bomba com estilhaço, essas coisas assim. Não tinha no Tomb Raider, nunca teve. Só agora, no Ryze. E dizem que já tinha isso nos outros. como dizia o Chacrinha, ninguém cria, todo mundo copia. É. Bom, vamos seguir. E aí, eles apresentaram Monster Hunter, que vai ser multiplataforma, né? Embora muita gente tenha gritado aos berros, ah, lindo, Monster Hunter, exclusivo. Mas não vai ser não, gente. É bom que eu ia. Pessoal, pessoal, às vezes viaja, né? Ah, exclusivo, exclusivo. só porque não apareceu na logo ali embaixo que vai ter o outro console. É porque ninguém mostra, né? Ninguém fala. Quando você está, exatamente, quando você está na conferência do console, ninguém põe o nome do outro. Seria até como se você estivesse na casa de um flamenguista torcendo pelo fluminense. Você está querendo criar um conflito na casa dos outros. Então, menos, né? Por favor. Então, Monster Hunter apareceu, eu achei legal, uma coisa que ele joga contra aqueles monstrão gigante. Quem sabe eu até... E aí, chegou o jogo que o Brambi já deu aquela catucada anterior. The Shadow of the Colossus. Mano... Versão 4, versão 4. Versão 4, é. Eu estava conversando com esse camarada mais cedo, ele falou, pô, bicho, de novo. Isso foi ele que falou, tá? É bom dizer. Eu falei, ele já pode pedir música no Fantástico, né? Já. Já. E o pior, cara, é que eles podiam ter posto um pouquinho de diferença e ter feito um jogo novo. Mas não. Não falaram nada, porque também é assim, não falaram nada, só está previsto para o ano que vem, eles não falaram nada, não falaram que é remake, não falaram que é, que é, é, que está lançando de, de... peraí, 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 que pintou uma notícia quente do Wayne Surf ali, o Nelson acabou de postar no Twitter o modelo Wolfenstein do Xbox One X, peraí, não entendi, é o modelo do Xbox One, One X, com um chat com banda, com skin e tudo mais, aí tem uns controles, eu vi aqui. Eu não estou achando isso no grupo. Deve estar no Twitter, está no Twitter, foi pelo Twitter. Foi isso. Valeu, o Wayne, pela quente aí, pelo furo de reportagem. Cara, mas fazer um jogo totalmente igual e de novo... Então, então vai ser remake, sabe? A defesa deles é que é remake, não é remaster, eu concordo que remake sempre é bom, seja bem feito, mas sinceramente, já tem tanto tempo do Shadow, seria tão mais legal, seria a bomba da E3 se eles tivessem soltado um jogo novo. Qual é o problema de fazer um jogo novo, gente? Já que vai fazer, já que vai fazer de novo, né? Tu não vai fazer de novo, zero. O duro é que isso, isso parte da empresa, da empresa, né? Lançar um jogo assim, antigo e tudo mais, com a recente declaração lá do executivo da Sony, dizendo que ninguém joga jogo velho, querendo alfinetar a feature da Microsoft, a retrocompatibilidade. Aí vem a Microsoft e me solta mais uma retrocompatibilidade, agora com o Xbox clássico, dando mais valor à marca ainda, e a Sony soltando um jogo velho. Ninguém joga isso. Ninguém vai jogar. Naquela, né? Naquela, né? Que coerência. cara, esse rapaz, esse rapaz, esse rapaz, esse rapaz, esse rapaz que fez esse comentário, ele foi muito infeliz nisso, cara. Porque, muito infeliz. Porque, ele literalmente manchou a marca como uma hipócrita nesse sentido, porque, como é que ela... 24 horas, 48 horas, a gente fala que jogos antigos, ninguém vai querer jogar, joga antigo, e aí me vem com a porcaria do Shadow of the Colossus. Não, mas sabe qual é o problema? Que eles falam esse tipo de coisa? Porque não manchou, cara. Manchou só pra quem não tá de trás. Manchou pra quem entende, né? Tá todo mundo defendendo, cara. Todo mundo que tem Playstation tá defendendo, tá falando que tá certo, que é remake, que não é remaster, e retrocompatibilidade não funciona pra nada. Nesse momento, eu vou dizer uma coisa pra você, contrário à sua opinião, tá? Todo mundo tá defendendo quem é fanboy. É, então, mas aí eu tô te falando, o cara que é consciente. Só quem sai de fora e que é de boa, ele não defende. Ele já cantou a pedra, pô, de novo? Sabe? Tipo, pô, me sacanearam, cara. Que isso? Vai lançar o jogo de novo, pra terceira, quarta vez. Então, assim, os caras estão... Eu conheço muita gente que tem PS4 e tá cada vez mais desagradando essa necessidade de repetir jogo, repetir jogo, repetir jogo, repetir jogo, repetir jogo, e não lançar uma retrocompatibilidade, ou seja, não te dar a oportunidade de jogar o jogo que você já tem. Não, cara, e sinceramente, é bom pra todo mundo, porque a empresa não vai gastar dinheiro fazendo disco, refazendo jogo, entendeu? Pegando direitos autorais e etc e tal. Simplesmente vai sair a forma digital, o físico que já tava no mercado já saiu, eles não vão gastar nada. Então, é 100% do lucro de um jogo que não ganhava mais nada. E o lucro também vai pra Sony, como vai pra Microsoft. Então, não tem por que não fazer. E os caras preferem lançar de novo. Ah, porque quer vender mais caro. não interessa, você gasta dinheiro pra fazer, cara. Não, 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 Kate, tem uma grande diferença aí. Tem uma grande diferença aí, isso é importante. Inclusive, eu comentei com esse cara hoje. A gente tem que entender uma coisa básica no mercado, tá? Falando das duas grandes. A Microsoft é uma empresa muito grande e é uma empresa que se criou vendendo não físico. Ela vende software. É, software não é físico. Você compra a mídia, mas você não usa a mídia. Tá? Ela vende serviço, ela vende o não físico, ela visualiza isso. E ela não fabrica o Xbox. Ela monta o Xbox. Talvez, eu acho que nem monta, ela pega montado. Em alguns países ela monta, mas, no geral, ela pega ali pra montar o Xbox. A Sony vende console. Ela tem lucro na venda do console. Pra ela relançar, pra ela pegar um jogo e abrir uma reta compatibilidade, ela tá falando pra você assim, olha, você não vai comprar o teu PS3 que queimou porque você pode jogar no 4. Ah, faz sentido. porque se queimar o 3, você vai comprar pra jogar aqueles jogos que você tem no 3. E ela quer que você compre o 4. Mas eu não sei, cara. Ela quer que você compre console porque ela ganha dinheiro com isso. Ela ganha dinheiro. É uma visão diferente do mercado porque são empresas com posicionamentos diferentes. e a gente tem que dar um certo valor aos seus pensamentos. Mas de qualquer forma, eu acho que a gente tem que visualizar essa diferença entre as duas empresas. Pulou o Shadow. Pulou o Shadow. Isso. Veio Marvel versus Capcom, Infinity, e aí eles mostraram muito, muito, a parte da história do jogo, né? Da história do jogo. Os CGs que vão rolando ali entre as lutas, mostraram muito pouco de luta, quase não consegui capturar porque foi muito rápido e não consegui capturar nenhuma imagem de luta mesmo do jogo. Na sequência, veio o jogo que não é exclusivo e que eu vibrei muito vem Call of Duty, que a gente já falou que é o jogo que muitos vão comprar. Sim, sim. Eu quase tive uma emoção orgasmática quando escutei o clipe da Garand pulando quando acaba a munição. Sim, da M1. Lindo! Nossa, tá lindo, tá lindo. Lindo, lindo, lindo. E aí eu falei, não, eu vou jogar. Esse é certo. Esse é certo. E quem sabe eu ainda faço o esforço de jogar ele nos modos insano, como eu costumava jogar no PC. Eu jogava com o mouse, gente. É outra história. Depois entrou a parte de VR, tá? Aí eles mostraram o Skyrim VR, aonde eu vou voltar lá atrás, quando eu falei do Skyrim no Nintendo, no Switch, não tem nada de mais, você só trocou o controle, tá? o controle do Switch que estava na tua mão passa a ser as manoplas do VR. E é claro que a imagem é diferente, mas basicamente a mecânica do jogo é a mesma. Sacudiu a mão, sacudiu a mão, e aí você bate e defende e tal. Veio o Star Child, que é um jogo, me parece um jogo bastante interessante em VR, não sei como vai rolar o controle, porque ele é quase isométrico, você vê bem longe o personagem. Veio o Impatient, que parece um jogo psicológico, uma coisa assim, uma trama meio de terror. Quem deve gostar disso é a Kate. O transferência lá do Ubisoft. é, quem vai gostar disso é a Kate, que dá para jogar em realidade virtual e tomar susto de pertinho. Veio o jogo de pescaria, Monster of the Deep da Final Fantasy, que muita gente falou, ah, tá, eu vou comprar 3 mil reais de VR para jogar jogo de pesca. Gente, tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Veio o Bravo Team, eu não sei como é que vai rolar esse Bravo Team, se você vai jogar no controle ou vai jogar com as manopla na mão, tá aí que vai ter nego se jogando debaixo do sofá para se proteger de tiro. E veio o Monster, que é o jogo do Ratinho Orelhudo, que é bonitinho, eu achei legal, mas eu não sei não, para comprar VR para jogar isso, desculpa aí, gente, não pago um hardware para isso. E aí veio o jogo que estava todo mundo esperando lá na Sony, Glória of War, que tem previsão para início de 2018, mas tem loja botando data de lançamento em 31 de dezembro de 2018. Cabe uma explicação. Não, não, cabe uma explicação. Gente, quando a loja põe uma data dessa, quando uma loja põe valor de venda, 5 milhões, eles estão preparando o espaço do jogo, eles não estão anunciando o jogo. Vai ficar guardadinho lá, aquele espaço pronto. Se você procurar, tem lá. Opa, eles vão vender. Amanhã você não vai na outra loja porque aquela não tinha um anúncio. Você vai lá porque você sabe que tem lá. Você sabe que estava com preço fora da realidade ou uma data fora da realidade. A gente tem que explicar porque não é todo mundo que se liga nesses detalhes de visualização e é aí que faz diferença. Bom, está lá o Kratos e o filho Zarolio dele que eu não vou deixar de chamar esse moleque de Zarolio, afinal de contas ele dá uma trechada no pai, mas tudo bem. Depois rolou um grande gameplay do Detroit Become Human. Está em um jogo que eu, de repente, estava afim de ver qual é. Eu esperava muito mais desse jogo, para ser sincera. O primeiro trailer de 2016 chamou minha atenção e eu pensei meu Deus, eu vou comprar um Playstation para jogar esse jogo e esse outro eu quase não reconheci. Eu fiquei em dúvida. Eu falei, gente, será que é esse jogo mesmo? Eu também tive a mesma sensação. É o jogo, mas completamente diferente. Outros personagens nada a ver com o que tinham mostrado, sabe? Eu falei, hoje estão lançando dois jogos de... mudaram a história, né? É, sabe? E aí no final era o mesmo. Eu falei, ok, vamos ver como vai ficar, mas eu achei bastante. Eu achei que é muito interessante essa ideia de uma revolução android, né? Android, né? Uhum. Que vai ser bacana. E aí eles passaram para Destiny 2, a grande, a grande briga da semana, né? Vamos dizer assim, de fãs, que rolou uma bronca aí da galera, que jogou no Xbox, porque ele vai, ele vem para o Xbox com menos conteúdo e vem para o Xbox, a galera está dizendo capado, mas eu vou ser mais brando ao dizer que ele não vem capado, ele só não vem otimizado para 4K do X. Ele vem no padrão 4K dinâmico, escalonável do Pro. Então ele não vem pronto para o X, parece que ele não vai ter nada para o X de diferente no gráfico, o Destiny 2 vem com abraçado na Sony. E a galera meteu bronca, né? Tipo, porra, eu paguei para jogar nisso 500 reais, não sei quantos reais durante DLC, jogo e tudo mais, e agora eles simplesmente não vão me dar. Já foi confirmado o Interface, estão falando que agora eles soltaram uma nota hoje dizendo que, ah, mas o console foi anunciado há dois dias atrás, a gente vai ver o que dá para fazer, mas por enquanto a única confirmação é que 4K é no Pro. Primeiro, é 4K no Pro, não é 4K nativo, né? Então, eles já pagaram aí, não falaram. Estão falando que eles anunciaram o Exe há dois dias atrás. Até parece que a Microsoft não avisou a eles, né? Pelo amor de Deus, tem um ano que falaram do console, cara, que é 104K nativo e os caras estão falando, ah, lançou dois dias atrás e a gente vai ver o que dá para fazer. E ainda tem gente que acha que a Mono foi molhada, né? Cara, é claro. Foi como o Spencer falou. O S4 Pro não é o Exe, é o S. É o S. É o S. É o S, é a concorrente que bate de frente ali. É o Pro atropela, não tem essa, está no nível acima. Bom, aí depois foi um dos jogos que eu gostei de ver, queria saber assim mais como funciona, porque uma coisa que eu volto a falar, eu já falei isso no ano passado, a Sony não põe ninguém jogando no palco. É. Tudo dela é vídeo. Você não vê ninguém apertando um botão em nenhum dos jogos. Tudo é vídeo. Tudo pode ter sido feito em casa. Em casa. Né? Você não vê nada. E aí veio o Homem-Aranha, desde o Isomniac Games, que é muito legal. Eu achei muito bacana o visual do jogo. Queria ver. Queria, queria muito ver. ele rola, tipo, os jogos do Homem-Aranha que tem Shattered Dimensions, né, que são muito legais, muito legais. Infelizmente, a gente não vai jogar, né, pelo visto. A não ser que a gente não, não. Não, não. O PS4. Sei lá. Digam alguma coisa. O jogo tá bonito. Tá interessante. Uma coisa que eu falei aqui pra Isabel. Ela gostou. O que é aquilo, cara? Você pula três vezes de um prédio pro outro, depois de duas horas de gameplay, você não aguenta mais ficar pulando de prédio em prédio. E sem qualquer jogo do Homem-Aranha. Só, meu Deus, socorro, pelo menos comigo. E o jogo se resume como vários jogos da Sony de ficar apertando o botão pra cena acontecer. Se você não apertar, a cena não acontece. De fazer a cena acontecer, entendeu? Então, você aperta o quadrado e a cena acontece sozinha. Eu não gosto de jogo assim. Como um dos meus problemas com Rise and Son of Rome foi esse. E todos os combos eram praticamente pré-programados. Você não fazia nada. Você apertava dois botões e funcionava. pô, tô jogando no Playstation ou no Xbox? Sabe? Porque, pra mim, isso não funciona. Eu gosto de jogo hardcore. Então, assim, eu quero fazer. Não põe a ceninha do que vai acontecer que eu falo, pô, e eu? Sabe? Eu tô vendo um filme. É uma tristeza. Você gosta de decidir entre defender ou esquivar. você tem essa liberdade, né? É, tipo isso. É, porque, assim, um jogo pré-escriptado desse, você só tem uma opção, apertar o botão no momento certo. Um jogo tipo Batman, que não é escriptado, você pode pular o adversário, você pode dar uma esquiva no adversário, você pode defender o golpe do adversário. Você tem opções de coisas a fazer. Sim. Isso aí é ruim. Eu acho muito triste. Foi o que eu fiquei chateado no jogo. Eu também achei ele muito bonito, mas falei, cara, jogo que decide por mim não funciona comigo, não. Não deixa nem o raciocínio. Isso é mal. Bom, aí a gente chegou. Chegou aonde a gente queria chegar. E agora eu vou dar um momento diferente, que é o momento do Game Night. Game Night. O que vocês... Tenha falado da Game Night, por favor. Fala aí, gente. Só eu vou falar. Cara, então... O evento Game Night, eu acho que ele foi importantíssimo para a comunidade brasileira, tanto produtor de conteúdo como fã mesmo, que só está ali curtindo. Porque ele acaba aproximando os produtores de conteúdo da própria Microsoft. Entendeu? A Microsoft demonstra que ela quer ouvir um feedback, que ela presta atenção nos produtores de conteúdo e que ela respeita os produtores de conteúdo no Brasil. Então, com isso, acaba criando um cluster entre Microsoft e os produtores de conteúdo e os dois acabam se unindo para oferecer uma experiência bem melhor para um consumidor. Claro, a gente não deixa de ser consumidor, mas a gente também produz um certo tipo de conteúdo. Entendeu? Então, a gente acaba auxiliando a Microsoft a vender o peixe dela para o consumidor. Entendeu? E aí, da mesma forma, ela respeitando a gente, oferecendo esses pequenos mimos que ela ofereceu para a gente e também ela ofereceu o programa de filiados para a gente que eu achei super bacana. E todo o feedback, toda a atenção, toda a alegria que eles demonstraram tratando a gente lá, acaba deixando a gente com mais vontade de produzir conteúdo. Acaba deixando a gente com vontade de fazer o bagulho crescer, de verdade. Motiva, entendeu? Então, eu acho que foi um evento de extrema importância e tomara que tenha de novo. Eu não fui, eu queria ter ido. É, mas a gente mora em loja de Brama. A gente mora em loja de Brama. Pois é. Eu acho que, assim, foi muito importante, foi muito bacana. O bate-papo que a gente teve, sabe, cara a cara. a galera pode perguntar coisas que geralmente a gente não pode perguntar. Em nenhuma empresa você tem um bate-papo, assim, com um chefe brasileiro, sabe, que está ali mesmo, que pode fazer a diferença. Foi... E a energia, a possibilidade... Olha, para ser sincera, gente, talvez por eu ter visto o primeiro em 4K, mas eu acho que se até eu tivesse visto só na minha televisão, meu monitor é ultra-wide, cheio de palhaçada, gamer, então, assim, as coisas já ficam mais bonitas nele, mas não chega nem a 2K. E eu não gostei. Talvez se eu não tivesse ido lá e visto em 4K, eu tivesse dado uma mega broxada na apresentação da Microsoft, na E3, sabia? Só que aí eu tive essa oportunidade, comida, bebida de graça, tudo pago, bonitinho, entendeu? Toda galera lá. E poder ter todo mundo vibrando junto. E você ver a qualidade num 4K, cara, é absurdo o negócio. O que vai fazer eu comprar esse console foi essa experiência. Ah, tudo bem, você pode fazer um milhão de matérias explicando por que o console é isso e aquilo, mas uma coisa é você explicar sem ter a experiência do que é. Eu posso muito bem pegar o fone mais caro do mundo e falar porque ele é o fone mais caro do mundo, mas eu não experimentei para falar. É realmente bom. a gente sabe na teoria, mas na prática é completamente diferente. Até a propaganda, até o que você vai falar para os outros, é completamente diferente quando você aproveita daquilo. E hoje em dia eu me sinto muito mais segura para falar para uma pessoa comprar um Xbox X do que acredito que uma pessoa que não teve experiência em 4K. Infelizmente, infelizmente foram para poucos. Eu espero que isso melhore muito mais. Todo mundo que vai comprar uma TV 4K, assista de novo a E3, por favor, porque a experiência é completamente diferente. Parece que é outra E3, sabe? É absurdo, é absurdo. E participar disso, saber que lembraram da gente, sabe? É muito bacana. É muito bacana. Eu amei. Amei. Foi muito bom, cara. A gente se sente respeitado, saca? Sei lá. É legal. É maneira, é maneira. Você sabe que você existe e que estão te vendo, né? É. Olha, até na própria BGS... Até na própria BGS... BGS de 2015, cara, teve acho que BGS Premiere. Você foi? Você foi, Rodrigo? Não, eu não fui, mas o pessoal da HPB foi. Essa não foi a BGS que eu fui, não. Foi na de 2016. Eu fui na pré-BGS do Phil Spencer. É, que o Phil foi na fila cumprimentar todo mundo e tal. Eu sei qual é esse sentimento de vocês, cara. Então. É você ver, assim, uma empresa inatingível, né? Porque a gente compra os produtos, a gente conversa entre a gente, a gente fala dela o tempo todo, mas ela nunca tá ali do seu lado pegando na sua mão. Cara, eu sinceramente, eu olhei pro amigo meu e falei assim, não, esse cara não é o Phil Spencer, velho. O Phil Spencer tá aqui na fila pegando na mão de todo mundo. E tipo assim, não foi aquela coisa assim, vamos selecionar VIPs pra tirarem uma foto. Não. Ô Phil, pode tirar uma foto? Ô, pois não. Ele já te abraçava ali mesmo. Tipo, ele nem tá vendo onde tá a cabeça. Fazia tudo. Cara, aí você fala, meu, não acredito, o cara é presidente de uma divisão da Microsoft. Cara, você fala, meu, puta que pariu, sabe? É surreal, cara. É surreal. Não dá pra expressar em palavras. É só quem tá ali na hora. Eu lembro que eu comi macarrão pra cacete, cara. Como eu comi macarrão naquele lugar, mano. Que macarrão delicioso, mano. Enfim, foi inesquecível, cara. Como eu gostaria de ter ido na Gaming Nights, cara. Como eu gostaria. Foi muito mais fácil, né? Cara, fez falta. Então, desde a BGS, você percebe que eles são muito atenciosos com todo mundo, entendeu? Tem um rapaz também que ele é o presidente da Microsoft Brasil. O cara me cumprimentou, trocou uma ideia, me deu o e-mail dele. É o Thiago. É o Pulsinelli. Isso, o Thiago. São três, né? Ele me segue. São três sobrenomes difíceis, né? O Voltarelli, o Pulsinelli e o Honorato. É o Voltarelli. É o Voltarelli. É o Renato, o Thiago e o William. Ele me segue no Instagram pra você ter uma ideia. Entendeu? Show, show. Cara, eles sempre foram atenciosos nesse sentido. E é isso. Foi esse tipo de coisa que foi fazendo me apaixonar cada vez mais pela marca, entendeu? Não é que o nego vira e fala Ah, Rodrigo, você é fanboy por causa de Halo ou de Guess of War. Não, pô. É por causa de toda a atenção, todo o feedback como consumidor que eu respeito. Eu sou respeitado, que eu recebo. Eu sou respeitado. Essa proximidade, né, cara? A proximidade. Eles não se encaram de nível Deus. Tipo, ah, você é ralé, fica aí. Entendeu? Ah, você é só um cliente. Você é um cliente. Ele vai lá e fala. O que que você acha que é bacana a gente mudar? O que que você quer? O que que você acha que isso aqui seria bacana? Não seria? Beleza. Cara, rola esse tipo de papo na BGS. Eu já vi rolar. Já vi rolar. Entendeu? Sim. Sim, sim. Dombau, Honorato, Honorato virar e falar assim, Marcelo, você jogou Halo Wars 2? Ah, eu não joguei, cara. A fila tava muito grande. E o Horizon? O Horizon? Não, o Horizon eu joguei, pô. O Horizon eu ficaria dois dias na fila pra jogar. Põe aí, o que que você achou? Eu olhei pra ele e falei assim, meu, espetacular, cara. Eu quero esse jogo Então, assim, essa proximidade é muito espetacular, cara. É muito. É sensacional. É, cara, eu acho que é muito legal o Warren tá falando aqui que isso rolou desde o lançamento do Xbox One em 2013. Eu lembro de tá lá do lado de fora, do lado do do estande da Microsoft em 2013 e vi uma menina Oi, tudo bem? Vocês vão jogar? Vocês vão entrar no estande da Microsoft? Eu posso fazer uma pesquisa com vocês e já perguntar o que que a gente achava, o que que a gente queria, o que que a gente achava que deveria ter, sabe? Uma coisa de tipo assim, nós queremos saber quem são vocês e o que vocês querem. Na verdade, voltamos à parte do assunto. Quem vende serviço quer conversar com o cliente. Sim. Porque serviço, você só tem, você só compra se tá satisfeito. E o grande foco da Microsoft é esse. A Microsoft ela vende serviço. O cara falou isso na Game Night, tipo, a Microsoft ela vende serviço. É, e o Owen tá dizendo aqui que é comprador do Xbox no dia 1, no dia de lançamento mundial, meia noite na FNAF. Entendeu? Então, assim, muito legal. Muito legal. Mas, cara, ela sempre tem esse foco, né? Então, vamos lá. Sim. Vamos falar da conferência da Microsoft. Já começaram com dois pés na... Cai aqui, eu não avantei, tá? Tá, beleza. Dois pés no peito e entraram com... Perdão. Com X. Com X. 499. Toleta. Toleta. 7 de novembro de 2017. Em 4K, mano. Acabou. Acabou. Entrou assim. Acabou. Dois pés na porta. Dois pés na porta. E todos os jogos que foram mostrados lá. No Xbox. No Xbox. Diferente da Sony, né? Que o pessoal, assim, voltando rapidinho, eu vi o God of War e eu achei que teve um upgrade. Aí eu achei que só eu tinha percebido isso, mas todo mundo comentou. Foi confirmado. Não, foi confirmado. que estava no Playstation... Não, mas estava rodando no Playstation 4 normal. Sim, foi confirmado. Aí eu não sei... Entrar na Gamescom ou em outra, rodar no Pro e dizer que teve um upgrade, sendo que, na verdade, só está rodando em consoles diferentes. Ou se, sei lá, foi downgrade mesmo e foda-se. mas eu achei isso bacana porque no da Microsoft realmente estava tudo rodando no X para mostrar o desempenho e não deixou o consumidor ser enganado, né? É muito bom. Assim, logo de saída mostraram novamente toda a configuração, né? De novo, para você se esquecer alguma coisa lembrar que ela era assim, né? dentro do Monstro e HDR, Ultra HD e os Caramba 4. E aí, momento que, ó, o meu amigo Brambila quase teve um treco. E é bom dizer que embora a gente tenha feito as matérias juntos, tá? A gente não assistiu, o João assistiu. Qualquer tipo de comunicação durante... Não, não, não. A conferência. Justamente para não ter aquele hype, né? tipo, ele levantar a minha moral ou eu levantar a moral dele, entendeu? A gente assistiu sozinho, depois cada um montou o texto, entendeu? Rolou toda a E3, eu montava o esqueleto do texto, mandava para ele, ele incluía algumas opiniões e tal e a gente mandava. Só teve um que teve um problema aí, mas deixa para lá, acabou só saindo da minha parte. Desculpa aí, culpa minha também. Bom, aí chegou, aí chegou o Forza Motorsport 7. Ah, cara, eu já estava esperando, né, cara? Então, eu já estava meio naquela, né? Então, sabe? A surpresa para mim ficou por conta da pista, né? Fictícia, né? De Dubai. E algumas notícias que eu tive pós-conferência, né? Que vai ter... Vai voltar a Suzuka, que é uma pista que não tem desde o... Se não me engano. Eu, assim, velho, eu odeio. Eu odeio o Suzuka, mas amei saber que ela vai estar na Forza 7. E... E Muguelo, cara. Muguelo, Muguelo foi até o Forza 4. Forza 4, tem Muguelo, no 5 não tem, no 6 não tem e a Muguelo vai voltar. Pô, legal. Mais alguma coisa assim de pista? 700 carros, velho. Carros, velho. Ah, isso. Essa é dureza. Essa é dureza. A outra coisa também que necessita... Hã? Comprar todos os carros do Forza. É, conquista. Tá batida. Não, não tem. Não rola. Eu já conto os contos dela na minha Gamer T. Não rola, é muito carro, mano. Não dá, é doideira. Cara, eu vou falar pra você. Uma coisa que o Dan, o Dan Grinawalt, o produtor da Turn 10, ele falou no palco e não vi mídia nenhuma falando disso e tal, mas eu falei isso numa live da Mil Graus, falei isso numa live do DK e vou falar aqui agora. Ninguém deu importância pra isso, mas vamos lá. O Porsche GT2 RS, ele é o carro mais fucking foda street legal da Porsche. Ele é o carro mais próximo de corrida que você pode andar na rua hoje da Porsche. Sabe onde esse carro foi visto? Em nenhum lugar. Lembra que eu falei do NFS Payback que vazou a M5 e tal, não sei o que, que ia sair capa de revista e tal? O Porsche não. O Porsche foi ao contrário. nenhuma revista teve acesso ao carro, nenhuma outra mídia teve acesso ao carro. A primeira vez que esse carro foi mostrado e que alguém tirou foto desse carro, sabendo qual nível que Forza está chegando pra, assim, um evento de lançamento mundial de um carro conceituado. Isso, sabe, você não vê mídia nenhuma falando, sabe, eu acho isso muito estranho. mas, enfim, ele falou no palco, eu estava ligando na situação. Depois, o evento da Ubisoft foi depois, né? O evento da Ubisoft foi depois da Microsoft e eu pude notar o Porsche GT2 RS no trailer do The Crew 2. Porque, assim, se alguém ainda não se ligou ainda, eu sou o Gearhead. Eu consigo olhar pra um carro e eu sei que modelo que é, que ano que é, que marca que é, e no trailer eu identifiquei o Porsche 911 GT2 RS. No trailer do The Crew só foi mostrado na Microsoft. Aí você joga o carro e tu já imagina a desgraça que é, né? É. Não, fui ver aqui e ele fez 100% do Horizon 3, cara. Eu peguei perto de fazer um... Eu fiz 100% de todos os Horizon. Pois é, eu fiz 90 e pouco e de todos os Forza, Motorsport, Minto, do 4 e pra cá. Eu fiz 100% no 4, no 5 e no 6. Minto, no 6, falta uma conquista só, mas eu dependo dos outros. É foda. Eu dependo de 24 players no lobby. Olha que doideira. Aí na sequência, na sequência, o Phil Spencer jogou aquela frase que a galera rolou no chão de loucura. 42 jogos, 22 exclusivos. E a galera ficou doida. A galera ficou doida. E entrou a apresentação de Metro Exodus que a gente já chegou a comentar mais cedo aqui, né? Meio que atravessando. Meio que atravessando. Um jogo fantástico, sinceramente, achei muito bonito. E eu acho que é um jogaço, hein? Pode ser que venha o senhor jogo aí. É, ele se vem prometendo bastante, cara. Estou bem animada para ele. E aí, teve o gameplay e a apresentação do Assassin's Creed, né? O Origins. O Origins. Que, como a gente falou, toda a sua glória, né? Toda a sua glória. Rodando em 4K. Como a gente colocou lá no grupo do Facebook. Vazado lá da revista, né? Do Game Informer. Better on X. Better on Xbox One X. Lá na revista vocês estão chamando de Scorpio ainda, né? Vazou, né? É, ainda estava com Scorpio. Não tinha vazado o nome ainda. Porque na verdade o nome não vazou, né? Na verdade, o que vazou de informação seria Scorpio. É. É. Vazou a informação errada. Fizeram uma banda na galera aí. Fizeram uma banda na galera aí. E eu acho que esse vai ser um senhor Assassin's Creed. Oi. Vai, vai. Então, eu preciso sair, cara. É como eu te falei lá. Falei lá. Deu o meu horário. Deu o teu horário. Isso, é. Pode crer. Eu preciso sair aqui. Eu tenho um compromisso sério. Eu tenho um compromisso sério. Vai lá, vai lá. É, então. Tá no finalzinho aí. Eu acho que não vou perder muito não. Até perder. Eu ia raipar muita coisa aí da Microsoft. E o Cuphead, eu já tô com pré-venda. Então, é isso aí, galera. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que estava aí com a gente todo esse tempo aí discutindo, debatendo, mandou perguntas. Grande abraço pra todo mundo aí. Gostaria de agradecer também ao Rodrigo. Até que enfim, a gente tá aqui batendo papo. Finalmente. Finalmente. No podcast. Não promete. Mas na BGS eu tô aí. Quero dar um abraço em todo mundo. Obrigado, Kate, também por estar aí com a gente. Opa, valeu. Vejo todos vocês na BGS. Acho que o pessoal da live não se ligou. Eu tô em outro país. Eu tenho alguns compromissos aqui que eu tenho que correr atrás ainda. Meu dia ainda aqui é 3h30 da tarde ainda. 3h30 da tarde. Então, eu preciso correr atrás de uns negócios aí. Mas eu vejo todo mundo na BGS. grande abraço. Muito obrigado. Valeu, valeu. Prazer. Valeu, valeu. Até mais. É esse prazer. Tudo meu. Bom, galera. Vamos dar continuidade aqui. Abraço de cada um e sofre. Foi zoeira, né? Tá de sacanagem. Aí, bom, aí veio o player, um Kno, Battleground, que é um jogo que tá rolando aí já há algum tempo, né? Que depois eu vim saber que é um jogo que começa com uma área grande. Área grande. E ela vai se estreitando e vai empurrando os jogadores pro centro. Tipo assim, quem acabar no meio o calar da porradaria vivo, ganha o jogo. Ganha o jogo. Eu achei muito interessante a ideia de... Legalzinho. Legalzinho. Eu achava que era só um jogo de tiro mais um. Terceira pessoa. Agora tá do cacete. Achei mais interessante assim. Mais interessante. Kate chegou a... Kate chegou a... É, eu tô muito afim de jogar esse jogo. Um amigo meu tá jogando no PC, ele pediu pra eu poder comprar, mas aí já tinha vazado que ele ia sair pra Xbox. Eu falei, ah cara, vou esperar sair pro Xbox porque se não, cada hora eu tô jogando numa plataforma diferente e vão me perder. Eu preciso até confirmar se ele vai ser Play Anywhere ou não. Se ele for, vai ser mais ilímpico. Eu não sei se ele vai sair em Play Anywhere. Muito empolgada mesmo. É. E aí, na sequência, teve o Deep Rock Galaxy, né? Galactic? Galactic? Aham. Que é aquele jogo dos escavadores. Achei bonitinho dar um quê de jogo de filho mais. É interessantezinho. Com uma dinâmica mais infantil, vamos dizer assim. Saiu depois State of the Cave. Eu acho que esse aí dois, né? Que eu acho que o pessoal vai querer jogar. Muito, muito, muito. State of the Cave tá na minha lista já. Tá na tua lista. Eu acho que esse aí vai ser o bacana do jogo aí, né? Dessa pegada de sobrevivência em grupo, né? Veio o Project Derwin, que a Kate pode dizer que é ou não é uma proposta próxima do Overwatch. Uma pegada diferente, né? É, muita gente falou que ele é, mas pra mim ele parece mais um MOBA estilo Heroes of the Storm do que um próprio Overwatch, mas todo mundo discordou de mim. Todo mundo falou que parece um Overwatch ponto final. Eu não tive essa visão, mas é o que a maioria acha que é. Eu acho assim que ele não parece tanto Overwatch porque o Overwatch é em primeira, né? Pois é, entendeu? E, sei lá, pra mim não é Overwatch, mas a galera achou que era, então... Puts, não te criei. Isso é complicado. O pessoal tá vendo coisa onde quer, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. É, vamos ver o que mais que vai vir. Até porque Overwatch você não pode escolher, por exemplo, habilidades. É aquela e acabou, entendeu? E pelo que apareceu ali no jogo, eles têm milhares de habilidades pra eles escolher, ou pelo menos milhares de armas. Você não tem como trocar. No máximo, você tem duas armas no Overwatch, entendeu? Então, assim, esses pontos pra mim foram bem distintos pra eu decidir se parecia ou não. Mas vamos ver como é que vai vir pra ter uma decisão final. Tá. Owen, eu tava só zoando. Tá, relaxa, cara. A gente tá aqui na zoeira o tempo todo. Mas tá tranquilo. Eu tô te entendendo. Fica difícil sem você ver, de repente, associar a voz e tudo mais. Tranquilo, mano. Fica aí. Fica beleza aí. Tá bacana. Tá bacana. Aí veio o Minecraft, que foi uma senhora jogada na Microsoft, Crossplay. Sim. Exceto aquele cara que não desce pra jogar no Play, né? Play, né? É. É mesmo. Fica lá no apartamento dele sozinho. E, cara, 4K, gente pra caramba jogando isso ao redor do mundo. Bicho, eu tô achando que Minecraft passou de nível, né? Passou de nível. Outra coisa fora jogo, né? Já é uma... Já tem a parte educacional que já tá rolando de Minecraft em outras... Pra outro uso, né? O uso educacional mesmo. E eu acho que Minecraft perdura aí brincando mais uns 10 anos. Talvez mais que Halo. Ah, cara. Ah, cara. Aquele papo que a gente teve no podcast, né? No podcast, né? Capaz, capaz de rolar. Bom, quem não sabe o que eu tô falando tem um podcast lá que eu tive com o Rodrigo e a gente falou inclusive disso, né? De quanto tempo pode durar a Halo. E aí, teve Dragon Ball. É capaz de durar mais... Mais do que o S. Enfim, teve Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball. Dragon Ball FighterZ que a galera pirou aí, a galera que curta. É, muito bom. Agradecendo ter voltado ao 2D, né? Ao 2D, né? Combate em 2D aqui. fica mais tranquilo do que você ter que ficar rodando o inimigo e tudo mais. Entendeu? Esse papo do cultural do Minecraft já rola, Owen. Ele tem uma versão para a escola. Tem até versão para a programação. Sim, sim. É, ele tem altas versões educacionais. Eu mesmo tenho um curso de programação para o Minecraft. Minecraft é uma plataforma que vai se espalhando. Mas vamos para o Dragon Ball. Fala aí. Esse Dragon Ball, ele respeita muito aquela galera que joga Dragon Ball desde as antigas, cara. Que joga aquele, tipo, Naruto também. Eu acho que acaba se enquadrando nisso. Eu acho que o Naruto nunca saiu tanto dessa pegada assim. Mas é aquele sistema de luta 2Dzão, cara. Ah, beleza. Tem uma textura 3D, mas é ali. Não vai sair voando para não sei aonde. Não vai correr. É, eu achei muito complicado esse filme. Esse que saiu antes achei muito complicadinho. Sim, tem que ser desse jeito, cara. Você tem que estar lá para meter a porrada, cara. Assim é bacana. Exato. Meter a porrada, sair para poder fazer o combo, fazer o especial, super especial. É desse jeito. Estilo Mortal Kombat acabou. Não tem o que discutir. Tem que inventar. Não tem que fazer por nenhum. É o modelo que funciona. É o modelo que funciona. E a Microsoft trouxe o Black Desert, um NMO exclusivo do meu console. A Nivea do Xbox Power e a Semarro. Semarro. Ela curte o jogo já. Ela já joga. É. Isso. Semarro. Semarro. Em seguida, eles mostraram Last Night que o Nelson do Inside achou muito legal, né? Legal. Aquela misturada de ficção científica, um toque de beat art, né? Art em oito beats. Oito beats. Muito interessante. Parece ser um jogo legal. Parece ser uma história. Vai depender muito da história. O Artful Escape, que me pareceu um jogo psicodélico. O Artful Escape, qual é aquele? Da guitarra? É o da guitarra, é. É o da guitarra. Ele vai ser bem psicodélico mesmo. Será que ele vai ser um pouco no estilo do Charlie Mother? Charlie Mother? Não conheço, mas ele me pareceu que você vai... Eu acho que a história é mais ou menos assim, as viagens mentais da cabeça do cara ou das músicas do cara. E aí você vai viajar nessas interações musicais. Entendi. Legal, legal. Me pareceu isso. Aí vem Cold Vem. Aí vem Cold Vem. É que eu estou super empolgada. Tem uma cara de Dark Soul, uma coisa assim, de luta contra monstros. Luta contra monstros. Veio... Aí vem Sea of Thieves. Que eu não estava tão interessado assim. Mas depois dessa E3 eu já considero colocar ele na minha listinha. Estou querendo jogar. Vamos ver como ele chega até 18, que ele já foi adiado. Ele tem uma engine muito complexa pelas quantidades de coisas que você pode fazer durante o jogo. E é como é multiplayer. Sim, sim. Você mergulha em badágua, sai e tem o tubarão para interagir. Muita confusão. Roubar tesouro do outro. Tem muita coisa aí nesse jogo. Esse jogo deve estar dando muito trabalho para ser feito. Trabalho para ser feito. Mas eu estou... Desde o lançamento assim, que falaram que ia ter, cada vez que mostra um pedacinho, meu coração se parte por não estar no... no alfa. Não está chegando, né? Não está chegando ainda. É, não peguei o alfa, mas saiu. Ah, você não pegou o alfa, você não está testando, né? Não. Não, nem cheguei perto dele ainda. Estou triste. Aí eles vieram com o TAC, que é aquele jogo que parece uns bonequinhos de traço preenchido, né? Me pareceu uma ficção científica bem interessante. Deve ter um enredo científico ali de ficção. Não sei ao certo. Me pareceu, por uma ambientação. O Super Look Tale, que é bonitinho. É um joguinho de bichinho para quem curte. Chega em novembro para variar um monte de jogos saindo no final do ano. É Natal, né? É Natal, né? E Natal também. É Natal, é Natal. É Natal. Cuphead, que sai no final do ano, agora é setembro. Cuphead, estou com muita vontade de comprar. Estou bem animada para ele. O Brambis colocou a data, já colocou o valor, 77,45, pode ir lá e comprar. O Paulo Mendes, já comprou. Já comprou, está na prévia. E é Plano Air, né? É Plano Air. Cuphead. É Plano Air. E entrou o Crackdown com o Terry Crews, cara. Quando entrou o Terry Crews, eu falei, uau, cara. A galera viu. A galera viu. Estão morrendo bem a pampa. Bem a pampa. É, eu não... Teve agora, esses dias... É, é... Qual é que... Sendo mostrados gigantescos, né? O poder do jogo, o gráfico, as partículas voando, voa coisa para tudo, o portelado, explode tudo, tudo destrói. A ideia é que esse jogo você deixa a cidade no chão. Está de no chão. Destrói tudo. Destrói tudo. E aí, eles passaram para... O ID Xbox, que já consta com mais de 500 jogos lançados. Mais de 500 jogos lançados. Tem um zero a mais ali. Zero a mais. Não foi 5 mil jogos, Eduardo. Não é. Não é. Não é. Um dia, um dia. A gente começa a ver que teve algumas coisas que a gente digitou errado, né? Já havia um ponto e uma vírgula juntos. Bom, tudo bem. É a correria que eu fazia. Eu vou revisar isso tudo. Prometo para vocês. E aí, tem vários jogos. Eu não vou conseguir falar aqui os jogos que tem, mas vieram vários jogos da ID Xbox, o Beato Wright. Acho que elas estão pequenininhas. Eu não vou abrir. Veio o jogo de carta do Fable, né? Do Fable que eu estou bem interessado. Eu gostei bastante. Tem o Ublitz. Teve mais outros joguinhos aqui de vários tipos de jogos, né? Tem aventura. Tem o jogo que a gente vai... Eu já tinha falado, né? Que é o Strange Brigade. Eu já tinha posto um trailer lá no grupo do Face. Que é tipo um expedício... Tipo um... Indiana Jones em grupo. Indiana Jones em grupo. Eu adorei. Esse é uma pegada bem legal. Parece que tem uma pegada bem bacana. Eu vou dar uma atenção maior pra ele e assim que a gente tiver mais informação, a gente coloca pra vocês darem uma olhada lá. Vê se coloca mais trailer, mais alguma coisa, até o jogo sair. E aí entrou o Life is Strange before the storm. O que vocês acharam? O Life is Strange, tô no hype. Eu amo o Life is Strange. Esse aí não é o Life is Strange 2, igual muita gente acha. Esse aí é aquele spin-off que o pessoal falou que ia ter. E aí eu tô... Esse hype pra esse spin-offzinho... vai ser mais uma DLC pro jogo do que um outro jogo propriamente dito. E aí é esse jogo. E aí é esperar o Life is Strange 2, que ainda não foi... Nada... Foi só anunciado, mas nada dele saiu. assim, saiu. Certo. Então, passamos depois pro Shadow of War, que é da franquia Middlewark. E, cara, eu achei muito legal o lance de você ter que escolher quem vai te seguir durante o combate. Decide se se mata o cara ou se domina ele e aí vai ficar muito interessante isso. É uma pegada legal, né? É um exército e bem equilibrado. D'Orc. D'Orc. D'Orcs. D'Orcs. D' tribos de orcs diferentes. Exatamente. Sensacional. E aí eu sei que tem assim, galera que surtou lá na Game of Night, no Ori. É. É, teve mesmo. O Anderson, então... O Anderson, então... Anderson da HPB. HPB. Tem gente chorando, hein? Não vou citar nomes. É. Olha. Muito bacana isso. Aí apareceu a parte falando da Retro. Da Retro. que eu não vou falar Retro compatibilidade toda vez que eu tiver que falar que senão não dá, né? Pelo amor de Deus, é muito grande. É muito grande. Já aí, mais de 300 jogados. Mas é elogiadíssima. É. 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 Mais de 50% dos jogadores já usaram. Inclusive, eu tô jogando um jogo da Retro atualmente. Atualmente. Star Wars, The Force Richard. Quero jogar um e o dois. Está um e o dois. Eu já joguei alguns e continuo assim, em vez em quando sai um. Mesmo que não seja pra jogar o jogo todo, eu entro lá só pra jogar um pouquinho, só pra dar a namorada. A namorada sai. Relembrada, né? Relembrada, né? É. Exatamente. E saiu, cara, a Retro do Clássico, né? Já anunciando o Coyson Sky, a galera pirou lá na hora. Isso foi muito bacana de ver a galera curtindo. Aí o Phil deu a notícia, né? Que todos os jogos da Microsoft serão melhorados pro X com patches gratuitos. Exatamente. Entre eles, Halo Wars. Detalhe que Retro foi mencionado na apresentação principal, mas no dia seguinte, isso, isso, no dia seguinte teve uma, na Daily Show, eles fizeram uma live onde eles apresentaram o novo, a nova DLC Halo Wars 2, que vai acrescentar uma campanha pro jogo, juntamente trazendo um novo modo multiplayer, dois novos líderes de multiplayer e dois novos mapas de multiplayer. ela não é uma campanha do Season Pass, desculpa, ela não é uma DLC do Season Pass, ela é uma DLC separada, você tem que comprar ela separada, mas como agrega muito a campanha e que provavelmente vai pesar muito para as campanhas da série principal, do Halo 6, vale a pena comprar, vale a pena comprar. E aí, o presidente lá, o CEO da EA Mundial apareceu para mostrar, como ele tinha prometido, na EA, o Aten, que é um jogo, aí eles mostraram mais, mostraram as armaduras, que eles chamam de Javelins, para Vasco Leão mundo aberto, o esquema do jogo ser mundo aberto, cada armadura pode ser colorida e modelada da maneira que você quiser, e é bom, e mostraram o jogo, mostraram o jogo, e eu acho que a galera curtiu para caramba. Hype a mil, hype a mil, eu acho que esse jogo vende fácil, cara. Vende, vende. Eu estou bem empolgada, estou bem empolgada mesmo. E aí, chegou ao fim, a apresentação, chegou nesse ponto, ela acabou logo depois, e eu vi a galera empolgadíssima quando ela acabou, e eu acho, na minha opinião, a mais empolgante em relação público à apresentação, tá, foi a da Microsoft, e eu vi muita gente pirando, pirando, durante a apresentação. Eu também... A gente, óbvio, não pode incluir, Concordo. A Nintendo, claro, a Nintendo não fez, a Devolver, eu estou devendo a galera um vídeo no grupo do Face, porque a Devolver também fez um vídeo, eu não fiz, porque... Eu não fiz, foi uma viagem, uma viagem, a apresentação da Devolver foi totalmente fora do padrão. Fora do padrão. Fora da curva. Fora da curva. Entendeu? Muito doida, e doida. Bom, bom, e aí eu, eu acho que a gente teve uma E3 mais fria. Interessante. Interessante. Ela não foi aquela E3 que estava todo mundo esperando, bombástica de vários lados, não. Ela foi mais comportadinha. Mesmo assim, a Microsoft marcou o seu lugar dizendo, olha, eu estou aqui para fazer frente. É melhor me respeitar como tal. Exatamente. E assim, muita gente está falando e muita gente está interando isso, talvez não venha a acontecer. Se não acontecer, fortifica ainda mais a E3, mas se acontecer, isso pode gerar um problema sério no futuro, que é a pulverização de informação. Tem muita gente dizendo, e eu considero isso uma hipótese muito grande, que a Sony deixou muita coisa para a Gamescom, para tirar o foco para não ser apagada, na verdade. Entendi. Porque de fato ela foi, sendo lançado, e se ela falasse de jogos e falasse qualquer outra coisa, eu ia olhar para ela e falasse assim, pô, mas os caras lançaram o Axie aqui do lado, né? Olha, soltaram o monstro, olha os jogos do monstro, 4K real, não sei o quê, e aí ela podia queimar uma informação de repente legal, um jogo bacana, que talvez esteja para lançar um teaser para daqui a dois anos, que ia ser apagado em cima da hype do próprio Axie. Porém, muita gente na sua opinião, também está guardando coisas. Na sua opinião, quem ganhou o E3? Cara, assim, eu não gosto muito desse papo de ganhou o E3, porque é uma feira, não é uma competição. mas, de certa forma, cara como uma competição, né? É, a mídia encara, a mídia gosta de encarar assim, né? Ah, ganhou. Eu vi, eu estava escutando uma transmissão de um site nacional, e aí, quando acabou, a da Sony, que os caras viram assim, que a Sony não tinha empolgado, porque, durante a transmissão, você pode ver, tem muita gente que continuou de braço cruzado o tempo inteiro. O cara nem aplaudiu, nem aquela palminha assim, ó. Taca, baixinho, tipo, para todo mundo ver que eu estou batendo o palmo. Isso é triste, né? É triste, né? É. Não, eu vi o pessoal sacudindo a cabeça, negando. Teve um cara, o pessoal já tirou fotos, parecia que ele estava dormindo, muita gente no celular. Tinha muita gente, assim, olhando. Teve um cara, teve um caderno na mão, o tempo todo, anotando e olhando, e tu vinha nas expressões, tipo assim, pô, cara, vai, saca, vai, lança aquela bomba para todo mundo e não veio. Mas, voltamos a dizer, volta a dizer a mesma coisa. Eu acho que foi uma estratégia, caso ela tenha alguma coisa para mostrar na Gamescom. Na Gamescom. Vamos ver. se ela não tiver nada para lançar na Gamescom, foi a pior E3 da Sony nos últimos anos. Porque ela, realmente, assim, não tinha nada para mostrar, não mostrou nada e não tinha nada para mostrar e não deixou de mostrar alguma coisa para fugir ali do hype do X. do hype do X. É, porque... É, mas deixa eu dar um exemplo assim para quem talvez não esteja entendendo o que eu estou falando. Pô, o Rodrigo comprou um Focus zerado, bonitão, aí ele comprou uma roda legal, pô, falou, vou mostrar para a galera agora na BGS, vou com o meu Focus na BGS. Aí, dois dias antes dele ir para a BGS, ele descobre que eu comprei o Porsche GT2 RS. Aí ele pensa, pô, eu vou levar meu carro, ninguém vai ver, ninguém vai ver. A galera vai olhar e fala, pô, Rodrigo, legal, um Focus, mas, pô, o Eduardo está com um Porsche GT2 RS. Todo mundo vai olhar um carro e vai olhar o outro. perfeito, perfeito, perfeito. E o que a Sony pode ter visto é isso, pô, eu vou botar lá um jogo que, de repente, eu só vou lançar um teaser para daqui a dois anos. Cara, muita gente vai embora, nem bola para o meu teaser. Entendeu? O Thiago está achando que ela está planejando o PS5. Cara, eu não acho que ela vai lançar o PS5 agora. Basicamente, se ela falar esse ano de PS5, ela está dizendo, olha, tudo que a gente tem, olha, até agora, entre S e Pro, não valeu de nada. Entendeu? Porque não é o nosso especial, não é o nosso Pro, ele é uma porcaria e você vai ter que comprar o 5. Ou ela acaba a geração, tipo, olha, daqui a dois anos nós vamos lançar o nosso melhor console da próxima geração, porque ela nem pode dizer que é dessa geração porque a Sony não acabou com a mudança de geração. A Microsoft já falou, não existe mais geração. você vai pegar o teu console em X e vai jogar todos os jogos das gerações anteriores. É o que a retrocompatibilidade fez, ela matou as gerações. Não existe mais mudança de geração. Se você muda o console, você continua jogando os jogos antigos. e essa é a diferença. E a Sony não, a Sony tem que vender console, a Sony quer vender o console novo. Vai lançar o PS5? Vai. Vai lançar quando? Eu acredito que 19. Ela no ano que vem apareça, dizendo, olha, estamos fabricando para o final do ano que vem o PS5. Vai ser assim, assim, assim. e provavelmente ele venha com um hardware mais poderoso do que o X. Podem esperar. Não duvido. Agora, se vai entregar, como é o caso do PS4 que eu costumo dizer, tem uma maquinona fantástica, só não entrega. Só entrega. Ela não entrega, ela não consegue ser multitarefa, ela não, tipo, não tinha um monte de coisa que demorou demais para chegar. Mas eu acho que ela só anuncia, Tiago, desculpa, eu vou discordar de você, ela só anuncia para 19. Anuncia para 18. Mesmo que ela, se ela faça isso na Gamescom, ela está dizendo, quem comprou o Pro não serviu de nada. Para 19, ela tem 6 anos de geração. E aí, ela fecha a geração em 6 anos. E para mim, é um tempo bom, sendo sincera. Eu acho que 8 anos é suicídio. A tecnologia está cada vez mais avançada, entendeu? Está bruta. não para. Não para. E os jogos estão querendo acompanhar, entendeu? Estão querendo acompanhar. Então, o console não está aguentando, ele está tossindo para conseguir rodar os jogos. E aí, a qualidade gráfica é mínima, aí você paga caro por um console que roda no mínimo ao mesmo preço de um computador. então, eu espero que lancem uma tecnologia que dê para melhorar o console de uma forma prática para acompanhar até os PCs porque a gente fica nessa briga de console, mas eu queria ver o console brigando com o PC de verdade, entendeu? É uma vontade que eu tenho. Eu sei que é difícil. Eu vou jogar um balde de água fria em você. De maldade agora. O Onsurf está falando ali que tem máquina mas não tem sistema. É, o forte da Microsoft é software, ela sabe espremer cada circuito para dar o máximo. Galera, o Thiago está falando do rumor no PSG. Vai. Deu minha hora que eu vou ter que sair, cara. Eu tenho que fazer umas paradas aqui. deixa eu só fazer esse comentário e a gente encerra. O que eu acho é o seguinte, não vai ter nunca o upgrade de console. No dia que o console começar a virar upgrade, você abre ele e troca alguma coisa, ele vira PC. É. A arquitetura vai ter que ser aberta para você poder trocar as suas coisas. Ele vai virar PC. Ele nunca vai virar PC porque PC tem outra ideia, não é essa. Entendeu? E outra coisa, tecnologia de PC muda de 6 em 6 meses. É muito, muito, muito mais rápido do que o console. E quando muda, mano, não adianta o cara falar, ah, porque eu vou fazer um pequeno upgrade no meu PC. Não. Quando muda, quando muda a memória, como mudou agora, mudou de DDR3 para DDR4, quem tinha a placa-mãe super, mega, ultra, especial, tem que trocar a placa-mãe. Acabou, mano. Tem que trocar a placa-mãe. Trocou a placa-mãe, tu vai trocar o processador, que provavelmente ele não é daquela placa-mãe, ele não serve naquela placa-mãe. O máximo que você vai manter é os HDs. Então, tu vai trocar a base central do teu computador quase toda e, geralmente, a base mais cara. E aí, você troca uma placa de vídeo que de seis em seis meses a placa de vídeo fica atrasada. Eu gostaria de agradecer a Kate e ao Rodrigo por terem participado. Valeu. Obrigadão. Obrigadão. Já está dando hora de todo mundo sair. Realmente, a gente se passou demais da conta, se bem que a gente tem 40 minutos aí nessa conta de... Problema técnico. De preparação. De preparação e tal. Agradecer a galera que participou aí no chat. Ficou até o final. Tiago, o Thiago, o Thiago. Quem estiver aí, dá um oi, por favor, para eu saber quem está ainda aí. O Thiago, oi, eu estou sabendo que estavam e a gente vai tentar manter esse padrão agora. De vez em quando a gente fazer isso, reunir a galera e trocar um papo aqui. Quem mais está aí? Só vocês dois? Quem são os outros? Um já saiu? Um já saiu. A galera está saindo. Está ok. Então, cara, muito obrigado para vocês e valeu. Valeu, galera. Valeu, Edu, também. Se cuida. Tchau, tchau, Cat. Valeu, gente. Beijos e abraços. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado.